A história começa com uma intensa chuva que cobre as ruas desertas de uma cidade, onde um jovem garoto atravessa a barreira de uma ponte, e após uma breve reflexão interna, ele se joga de encontro com a morte. Porém, ao ter um breve segundo de arrependimento, um vampiro surge e evita a queda, pedindo para o garoto não chorar, senão o gosto do sangue dele vai ficar pior ainda. Logo, ele morde o pescoço da vítima para se alimentar. Em algum mundo distante e desconhecido, num enorme castelo, algumas vozes se questionam sobre quem será o próximo Lorde, e uma das vozes acredita que será o Grande Rosé. Logo, Mancenha pede silêncio a todos e revela que o próximo Lorde dos vampiros deve ser alguém com poderes extraordinários. Entretanto, apenas o vampiro perfeito, que encontrou sua parceira predestinada e tornou ela uma vampira, será digno do trono. Diante das condições, os vampiros em volta se questionam quem seria capaz de se encaixar nesses requisitos, e um deles parece interessado na parte da parceira predestinada. De volta ao mundo humano, Yamamoto Mito acaba de receber a notícia de que foi demitido do restaurante de Lámen chamado Geração de um Homem, porque seu patrão descobriu que ele tem dormido escondido lá dentro. Mito argumenta que não tem grana para arranjar um lugar para ficar, por isso pede tempo até se alojar, mas o patrão alega que os clientes têm reclamado bastante. Afinal, tem tanta garota que vem ver ele que os homens nem querem mais entrar no restaurante. Sendo assim, o patrão entrega as coisas do ex-funcionário e decreta que ali não é uma casa de caridade, portanto é rua para o Mito. Como consolo, o homem comenta que um garoto bonito como ele não vai ter dificuldade de arranjar outro trabalho. Então, o jovem caminha pelas ruas, triste por ter sido mandado embora de mais um trampo, e dessa vez nem chegou a receber o pagamento. Mito sabe que a culpa é sua, mas isso não impede de se entristecer. Nessa hora, um grupo de estudantes passa pelo rapaz e elas comentam sobre a beleza dele. Quando Mito olha para trás para entender o que houve, as garotas surtam de emoção por terem ganhado uma olhada do bonitão. Apesar da atenção que recebe, Mito tem problemas mais urgentes para resolver, como os míseros 12 ienes que tem na carteira, o que significa que ele vai passar outra noite acampado na calçada. Por isso, ele pede ajuda aos seus pais que estão no céu, mas reflete que precisa de ajuda já faz muito tempo, porque desde a morte repentina do pai e da mãe, até hoje, Mito não sabe direito como eles partiram. Naquele dia, a policial perguntou se ele lembrava de algum momento do incêndio, mas nada vinha à sua mente. Depois daquele dia, tudo o que importava para ele foi enterrado nos escombros da sua casa. Durante muito tempo, a criança foi jogada de casa em casa entre seus parentes, e por onde passava, ele era tratado como um peso. Um dia, ele foi despejado após um parente cuidar da educação obrigatória. Portanto, Mito tinha que se virar sozinho dali para frente. Segundo ela, um rostinho bonito como o dele não vai passar perrengue na rua. Sendo assim, o jovem procurou desesperadamente por trabalho, mas geralmente era despedido dos trabalhos braçais por ter o corpo mais delicado que a maioria dos homens, ou então esbarrava na falta de emprego que mantinha ele na rua. Por essa razão, agora resta o Mito cruzar a ponte e tentar a sorte do outro lado da cidade. Enquanto isso, no restaurante La Frise, que significa morango em francês, um garçom belo e carismático fazia jus ao nome do estabelecimento, ao servir comidas saborosas e esteticamente impecáveis para um público de mulheres que se encantavam com a beleza do atendente, e dos pratos repletos de morangos cuidadosamente cultivados. Esse garçom, após servir suas clientes, nota que uma chuva acaba de começar. Do lado de fora, Mito caminhava em busca de alguma oportunidade para se livrar do desemprego, e depois que a chuva começou, ele via as pessoas usando seus guarda-chuvas para se protegerem, ou jovens da sua idade chamando as mães para serem buscadas. Entretanto, Mito só tem ele mesmo em sua mochila, e é ela que ele usa para tentar não se molhar enquanto corre para algum lugar coberto. Logo, ele é canso todo do restaurante La Frise, porém sua pequena mochila não impediu que sua roupa ficasse encharcada, e essa corrida fez seu corpo lembrar que ele não come nada decente há muito tempo. Por isso, Mito acaba cambaleando e caindo dentro do restaurante, quebrando sem querer um vaso de planta. Envergonhado, ele começa a limpar a sujeira na mesma hora, e ainda por cima, teve o azar de cortar seu dedo em um caco de argila. Nesse instante, o funcionário do La Frise se aproxima para cuidar do rapaz, e ao perceber que ele estava sangrando, o garçom leva Mito para cuidar da sua ferida nos fundos da casa. Mito acredita que esse machucado não seja nada demais para causar toda essa preocupação, mas logo o garçom mostra sua real intenção ao lamber o sangue da ferida do garoto. Entretanto, ele sente um gosto de fossa tão horrível que não consegue evitar de chorar e tossir de nojo. Segundo o garçom, o sangue do Mito é espesso, pegajoso e tem gosto de carne que estragou e ficou na pia por uma semana. O garoto pergunta qual é a desse cara, porque foi ele que chegou lambendo o dedo dele. Então, o funcionário argumenta que a cor do sangue parecia ótima, então bateu aquela vontade de experimentar. Dito isso, Mito percebe que isso é um tipo de coisa que um vampiro fazia, mas é claro que ele não acredita que isso possa ser real. Então, o garçom expôs o pivete de sangue podre do restaurante, e Mito cai fora bolado da vida pelo comportamento bizarro daquele cara. Nos fundos do Lafraise, o garçom é abordado por outro homem que pergunta como foi a experiência, já que fazem 10 anos que ele não bebia sangue humano. O garçom questiona como Komori chegou ali do nada, e ele responde que esse é seu dever como mordomo. Logo, o garçom comenta que o gosto era terrível, e que sangue de homem realmente não presta. No entanto, Komori acredita que o sabor ruim se deve ao fato da vítima não ser amada por ninguém, levando em conta que a quantidade de amor que o humano recebe e retribui determina o sabor do seu sangue, que pode ser tão doce como o morango. Obviamente, o sangue feminino é melhor, mas o de um homem amado pode ser tão doce quanto. Por fim, o mordomo pergunta ao Roka o que ele acha de cuidar do garoto até alcançar esse nível de doçura. Afinal, por mais que Roka se recuse a se alimentar de humanos há 10 anos, é evidente que ele sentiu vontade de morder aquele jovem. Porém, Roka responde que prefere continuar com seu suco de morango, se o gosto do sangue é horrível daquele jeito, e manda Komori parar de tentar dar as ordens por ali. Nessa hora, Komori lembra que é o fundador, e colocando o garçom no seu lugar, ele informa que na sua terra natal, muitos estão questionando a capacidade do Roka de assumir o lugar dele como líder. Segundo o fundador, isso se deve ao fato do Roka ter esquecido o propósito de estar no mundo dos humanos, e isso está causando um estardalhaço no conclave. Portanto, para se tornar um vampiro perfeito e tomar o lugar do Komori, Roka deve cumprir o dever ao qual foi designado. Nesse momento, outro garçom pede ajuda para o Roka porque o restaurante está com muito movimento, e antes dele partir, Komori pede para o vampiro lembrar o motivo pelo qual ele está aqui. Depois de um exaustivo expediente, Roka pede para o colega passar um suco de morango para ele porque o gosto ruim na boca está sinistro. O colega pergunta se ele comeu alguma porcaria, e Roka responde que foi uma porcaria espessa, amarga e gélida. Dito isso, ele lembra da teoria do fundador sobre a falta de amor na vítima, enquanto outro garçom pergunta que papo é esse. Roka manda ele esquecer e reflete que aquele jovem deve ser muito solitário para não ter o amor de ninguém. Falando nele, Mito corre feito louco para se proteger da chuva, porém uma moto passa rápido e joga água no rapaz. Com mais essa, Mito pensa no quão sortudo ele é e desiste de evitar a chuva de vez. Um pouco mais para frente, ele atravessa a ponte de volta para o outro lado da cidade, mas ele sabe que seja em qualquer parte onde estiver, ele não tem para onde ir, no final das contas. Na cabeça do Mito, esse é um sinal claro de que ninguém se tirar a falta se ele por acaso partir desse mundo. E na ânsia por afeto, ele planeja se jogar na esperança de qualquer um que seja lamentar sua morte. No entanto, ele desiste da ideia e acredita que amanhã pode ser que ele arranje um trabalho, mas acaba escorregando e caindo de vez da ponte. Então depois de Roka salvar sua vida, o vampiro questiona como ele está, e Mito se pergunta qual foi a última vez que alguém perguntou isso para ele. Ironicamente, mesmo diante das circunstâncias, Mito se sente feliz e acolhido. Então Roka finalmente morde o pescoço do garoto e lambe o sangue que escorria. Depois disso, Roka joga Mito sem massagem de costas na cerca e conta que o sangue dele é horrível, mas dá para o gasto. Então ele deseja saber se o garoto queria tirar a própria vida nessa ponte, e Mito conta que ninguém precisa dele. Nesse caso, o vampiro sugere que Mito se torne sua fonte de alimento, porque dessa forma ele será necessário. Cente da proposta, Mito aceita aos poucos que está diante de um vampiro, seres não vivos que chupam o sangue de suas vítimas, mas logo o garoto desmaia por tudo o que viveu nesse dia. Durante esse tempo, um sonho de um vampiro que leva ele até os céus e se alimenta do seu sangue e invade a mente do garoto, que logo em seguida é acordado por um gato e um morcego que voava acima da sua cama. Ao ver o despertar do garoto, Roka informa que eles estão no dormitório masculino da escola Higiri Gaoka para garotos, onde ele mora e estuda. Por fim, ele pede para o garoto tomar um banho para não ficar doente e depois disso vai poder voltar para casa. Mito pergunta sobre aquela história sobre ser uma fonte de alimento, mas Roka responde que só estava zoando, porque ele pode estar até na seca, mas prefere não chupar o sangue de um pivete assustado. Entretanto, Mito entende o acolhimento que sentiu como motivo para se entregar ao vampiro, mas assim que ele afirma que quer virar marmita de vampiro, Roka joga ele no banheiro e manda o emocionado tomar um banho logo para vazar dali. Mito diz que não tem para onde ir depois e Roka responde que faz sentido o sangue do cara ser ruim, porque realmente ninguém ama ele. Mito pergunta o que pode fazer para o seu sangue melhorar, e o vampiro revela que para isso o garoto precisa aprender a ser amado por ele. Ao escutar essas palavras, Mito se emociona e lembra de cada momento em que Roka falava sobre precisar dele, e enxerga nisso a possibilidade de receber o amor que nunca teve antes. Então ele aceita ser amado para o seu sangue ficar menos amargo e se tornar uma fonte de alimento. Dito isso, o vampiro abre a porta e se apresenta como só o homem Roka, prometendo amar o Mito todos os dias, mas o garoto fica com vergonha e tranca ele do lado de fora para tomar banho. Roka diz que a partir de hoje os dois vão morar juntos ali, e Mito faz questão de explicar que não está fazendo isso só para ter onde ficar. Em seguida, o garoto se questiona se está fazendo a coisa certa enquanto se troca, e do lado de fora, Roka revela que Mito salvou a vida dele, porque ele nunca conseguiu chupar o sangue das mulheres, portanto sempre buscou um garoto bonito para si. No entanto, enquanto escuta aquelas palavras, Mito revela sua real identidade e se pergunta o que vai ser dela agora. Mito sonha com uma mulher dizendo que quando uma garota é amada, seu sangue tem gosto de morango, o que faz os vampiros desejarem cada vez mais. Quando Mito acorda, dá de cara com a mesma gata da noite anterior, chamada Marion, e se assusta ao perceber que estava dormindo agarradinha com Roka. A garota pergunta para o vampiro por que ele está dormindo com ela, e Roka explica que é para fazer seu sangue ficar mais doce. Isso faz Mito se lembrar que na noite anterior, o vampiro deixou ela morar com ele em troca de ser seu alimento. Porém, Roka fez essa escolha pensando que Mito é um garoto, o que faz ela pensar o que vai acontecer caso ele descubra a verdade. De repente, Roka puxa a garota para perto para ter seu café da manhã. Ela fala que não sabia que ele ia sugar seu sangue tão cedo, e o vampiro explica que ser o seu alimento significa deixar ele se alimentar quando quiser, mesmo que tenha um gosto horrível. Mito percebe que daquela forma ela vai ficar cheia de furos no pescoço, então Roka usa seus poderes de vampiro e faz o ferimento desaparecer num passe de mágica. Em seguida, a garota vê um morcego no quarto e lembra de ter visto ele no dia anterior. De repente, o animal revela ser Komori, o mordomo de Roka, que após ser apresentado para Mito, mostra um uniforme que trouxe para ela poder frequentar a escola e rigirir Gaoka para garotos. E assim, Mito vai estudar na escola, o que deixa ela bem nervosa, por receio de alguém descobrir seu segredo. Roka percebe algo incomodando Mito e pensa ser por causa da classe, então ele a tranquiliza, explicando que todos os colegas são legais e ele também vai estar lá para o que precisar. Em seguida, os dois entram na sala de aula e Mito se apresenta para todos os alunos da classe, tomando cuidado para causar uma boa impressão. Os caras ficam impressionados com o colega novo e um deles reconhece Mito, por ter visto ela na cafeteria em que ele e Roka trabalham, e se apresenta como Gagurazaka Takara. Mito fica aliviado ao perceber que todos são bem legais, assim como o vampiro tinha falado, e fica conversando com a galera quando outro cara chega na sala e encara ela de longe. Mais tarde, Mito fica cansada de assistir às aulas, quando Roka convida para trabalhar meio período na cafeteria, porque o vampiro sabe que ela precisa de grana e seu mordomo, Komori, é o dono do lugar. Na cafeteria, Komori aceita um novo funcionário tranquilamente, e Roka mostra o vestiário para Mito vestir o uniforme de trabalho. Então o vampiro começa a se trocar, o que deixa a garota sem saber o que fazer. Ele manda Mito vestir o uniforme também e ela tenta enrolar ele, dizendo que vai se trocar depois, porém Roka não entende o motivo e começa a tirar a blusa de Mito. A garota rapidamente joga o vampiro para fora do vestiário, e ele aceita ir na frente para ela se trocar sozinha. Mito fica aliviada, mas pensa que por pouco Roka não descobre que ela é uma garota e decide tomar mais cuidado para não ser descoberta. Após se trocar, Mito se encontra com Takara e um outro colega do colégio, Juri, que ela acha tão fofo como uma boneca de porcelana. Em seguida, Mito repara nas clientes da cafeteria, que estavam encantadas com a beleza do vampiro. Isso faz ela refletir que do jeito que Roka é popular e cercado de garotas lindas, com certeza ele conseguiria algum sangue com sabor melhor que o dela. Depois, Roka pede para Mito ir buscar umas frutas na dispensa, e ela vai até lá enquanto pensa que se ele pode ter o sangue de qualquer garota, não precisa dela. De repente, Mito vê o Juri a observando na porta da dispensa. O cara diz que ela tem alguma coisa diferente dos outros alunos, e pode ter enganado Roka e Takara, mas ele sabe que ela esconde algo. A garota fica sem saber o que dizer e Juri se aproxima dela, o que faz ela acertar a prateleira da dispensa e derrubar algumas coisas. Rapidamente, o vampiro corre até o Mito e protege ela, mas com isso ele acaba se machucando. Todos ficam preocupados com ele e Juri se sente culpado por ter machucado seu amigo, mas Mito diz que ele não tem culpa, já que foi ela que esbarrou na prateleira. Então a garota leva Roka até o dormitório para ele poder descansar, onde o vampiro avisa que um ferimento pequeno assim pode curar completamente assim que ele se alimentar. Ao saber disso, Mito rapidamente se deita na cama, e Roka chupa seu sangue tão rápido que acaba engasgando. Ela se sente mal pensando que era por causa do seu gosto ruim, e lamenta não ter um sangue tão bom como o de uma garota. O vampiro consola Mito e diz que ela já é o bastante, afinal o seu ferimento já sarou e ele apenas engasgou por ter bebido rápido demais. Então Roka coloca um utensílio vampírico no pescoço da garota, sendo que a cor azul significa que o sabor é ruim. Mito fica mal por essa ser a cor atual do seu utensílio, mas o vampiro diz que vai fazer com que ele fique vermelho como um morango. Além disso, Roka lembra que a culpa é dele por não conseguir se alimentar do sangue de garotas. Mito fica preocupada e pergunta qual é o motivo disso. Então Komori, que estava no quarto escutando a conversa dos dois, abre uma estante secreta, que revela que a razão do vampiro não conseguir se alimentar do sangue de mulheres é por ele ser um otaku que só gosta de garotas 2D. Mito fica em choque com a descoberta e Roka admite que é fã de um anime sobre duas garotas mágicas que lutam para salvar o mundo. Percebendo a reação de Mito, ele questiona o que tem de errado em ser um otaku, já que ele sustenta seu hobby com seu próprio dinheiro e trata bem as garotas da vida real, mesmo não se dando bem com elas. Komori conta para Mito que, para piorar, todas as vezes que ele sugeriu para Roka se alimentar de alguém, seu mestre se recusou dizendo que não quer sangue de homem nojento e por esse motivo ele é grato por Roka ter encontrado ela. A garota fica aliviada por o vampiro não se alimentar de mulheres por conta de um motivo tão simples como aquele, que começa a rir da situação e se diverte com Roka, enquanto se pergunta se ela poderia ficar lá para sempre, mesmo com sua mentira. Mais tarde, Mito vai até um restaurante para matar sua fome, porque precisava repor as energias que o vampiro anda tirando. Nesse momento, a garota percebe Takara e Juri observando ela, espantados com seu apetite. Takara pergunta se Roka está bem depois do acidente que teve na cafeteria, o que deixa ela sem saber o que dizer, porque não podia contar que o vampiro já tinha sarado completamente e ficou o resto do dia assistindo ao anime que gosta todo empolgado. Então Mito apenas responde que Roka está bem, porque o corte não foi muito profundo. Takara fica aliviado e conta que Juri ficou tão preocupado com o que aconteceu, que mal dormiu durante a noite. Em seguida, o cara sai de perto para pegar um anime e Juri aproveita o momento para pedir desculpas a Mito. A garota diz que está tudo bem e confessa que realmente esconde um segredo deles, mas deixa claro que não é nada que vai machucar Roka ou qualquer outro. Juri observa que todo mundo possui algum segredo e diz que não vai mais investigar nada dela. Ele começa a contar que também tem um segredo quando Takara volta e comenta com Mito que ele e Juri são amigos desde a infância. Nesse momento, o cara da sala deles, que encarou Mito no seu primeiro dia, aparece de moto na porta da cafeteria. A garota pergunta quem é ele e Juri explica que ele se chama Nikai do Ren e é um delinquente que fica se metendo em brigas toda hora e recomenda ela ficar longe dele. Mito concorda em manter distância do cara, mas ao chegar no dormitório dos garotos, encontra a Ren parado justo na porta do seu quarto. Ele conta que soube que ela está dividindo o dormitório com Roka e pede para os dois conversarem no quintal. Do lado de fora, a Ren pergunta se Mito não sabe que seu colega de quarto é um vampiro, agindo como se estivesse preocupado dela estar em perigo e chega até a rachar uma parede com um soco. Nesse momento, Roka aparece questionando por que Ren foi atrás do seu colega de quarto, ao invés de falar o que quer na cara dele, e Ren vai embora, dizendo que não tem nada para falar com ele. Depois que o delinquente se afasta, Roka pergunta como Mito está e demonstra estar preocupado do seu encontro com Ren ter deixado seu gosto pior. Então o vampiro começa a se alimentar ali mesmo, o que deixa a garota preocupada de alguém ver os dois e descobrir o que ele é. Roka age como se não tivesse com o que se preocupar, e Mito reclama da sua atitude e diz que se importa com ele, o que faz Roka ficar sem graça. Sem saber como retribuir a garota, o vampiro Otaku fala uma frase de anime. Mito estranha e Roka explica que sempre usa ele como referência para demonstrar seu amor por ela, porém isso deixa a Mito bem irritada. Afinal, ela estava preocupada de verdade com Roka, enquanto ele estava simplesmente repetindo frases de uma série que gosta. Após Mito sair com raiva, o vampiro estranha o que aconteceu, já que era para ele estar ensinando ela sobre o amor e não o contrário. Mais tarde, na aula de judô, Mito observa a Rin lutando e lembra de quando o cara rachou a parede com apenas um soco, e observa que ele é realmente forte. Jury escuta o comentário dela e diz que Ren sempre teve um lado meio destruidor, enquanto Roka é tão rápido que às vezes nem parece um humano. Mito repara que Jury é observador quando o professor chama ela para lutar com Ren. A garota fica irritada por Roka ter deixado o cara descobrir que ele é um vampiro, e diz para Ren que ela vai proteger Roka dele. Nesse momento, o cara percebe dois furos no pescoço de Mito, então ele a derruba para terminar com a luta em um segundo e leva ela para fora da sala. Roka vê os dois saindo e fica preocupado com a garota. A sós, Ren diz que sabe que o machucado no pescoço de Mito significa que ela não é apenas uma colega de quarto do vampiro, e fala que está preocupado porque ninguém além do colégio, além deles, sabe sobre Roka. E caso ela continue o alimentando, vai acabar virando vampiro também, e não vai mais poder viver como um humano normal. Ren diz que por esse motivo não pode permitir que isso aconteça, porque é algo que não dá para voltar atrás, e aconselha Mito a ir embora e voltar para os seus pais, porque vampiros já estão sem vida e são monstros sem coração. Isso faz a garota questionar o cara, afinal, para ela os humanos vivos são muito mais monstruosos, já que jogam pela aparência e jogam as pessoas fora quando elas se tornam inconvenientes, e por isso Roka tem um coração muito maior do que as outras pessoas. Mito ainda diz que se ela ficar com ele, diferente do que Ren pensou, não vai perder nada, por não ter sobrado nada para perder, e que o Roka foi o único que estendeu sua mão. E caso ele seja um monstro, ela prefere mil vezes ficar ao lado de um monstro do que das pessoas. Mesmo assim, Ren diz que se preocupa com Bito e vai proteger ela do vampiro. A garota fica surpreso com a preocupação do cara, mas como quer ficar com Roka? Ela só o tranquiliza de que não vai se transformar em um vampiro. Então o Ren pede desculpas por ter sido tão bruto e fala para os dois voltarem para a aula. Bito responde que está tudo bem e dá a ideia dos dois aproveitarem para matar a aula. E assim, eles saem conversando enquanto o Roka os observa de longe. O vampiro estava escutando a conversa dos dois e pensa como o Ren está muito corajoso para chegar tão perto da sua comida. Em seguida, Roka lembra de Mito dizendo que ele tem um coração maior do que a das outras pessoas e se pergunta o que está sentindo por ela. Após um tempo com Mito trabalhando na cafeteria, a garota pega o jeito de como fazer o serviço corretamente. E Jury e Takara comentam que faz um tempo que estão querendo fazer uma festa de boas-vindas a ela. Para comemorarem, eles decidem passar um fim de semana fazendo churrasco, e a ideia deixa Mito bem empolgada. Já que a garota nunca tinha comido churrasco antes, ela começa a implorar para Roka ir também, o que deixa o vampiro sem graça e ele acaba topando o rolê. Com a aproximação de Mito, o coração de Roka acelera e Komori percebe que algo de errado está acontecendo com seu mestre e estranha. Afinal, vampiros não podem ficar doentes. Mais tarde, Jury e Takara explicam que tem um lugar legal para eles passarem um fim de semana, onde possui fãs termais ao ar livre. E como eles vão em um glamping, um acampamento de luxo, não vai ser necessário levar barracas ou sacos de dormir. Além de precisar de só uma muda de roupa, Mito não tinha nada para vestir, mas Jury diz que pode emprestar algo para ela usar. Ren escuta a conversa do grupo e se lembra de quando era criança e sua mãe aceitou ir embora com seu pai, que era um vampiro. Mesmo com ela sabendo que ao fazer isso, não iria mais voltar a ser humana. O cara lamenta não ter conseguido proteger sua mãe e decide que não vai deixar a mesma coisa acontecer com Mito. No fim de semana, os quatro vão acampar e a garota fica toda empolgada ao ver o acampamento de luxo que Takara arrumou. E explica para seus amigos que aquela é a primeira vez que ela viaja, o que faz Jury se perguntar que tipo de vida ela levava. Depois, o grupo começa a preparar tudo para o churrasco quando vem Ren chegando de moto e estranha o motivo dele ter decidido acampar bem do lado deles, com tantos outros lugares para fazer isso. Enquanto o cara monta seu acampamento, Ruka e Mito se perguntam o que ele está planejando e ela lembra que Ren prometeu que vai proteger ela do vampiro. Em seguida, Ruka resolve pegar Mito e a carrega até o riacho, onde joga ela na água, demonstrando ter ficado com ciúme por ter visto ela olhando para o Ren. A garota entra na brincadeira e puxa Ruka para o riacho, fazendo os dois ficarem ensopados. Então eles decidem aproveitar que já tinham se molhado e começam a se divertir, jogando água um no outro até que Jury interrompe a brincadeira, para lembrar que eles ainda precisavam terminar de preparar o churrasco. Antes de voltarem ao trabalho, Mito agradece Ruka por ter aceitado a ideia de os dois irem naquela viagem, porque ela nunca se divertiu tanto na sua vida. Nesse momento, uma gota d'água cai nos olhos da garota e ela levanta a blusa para se secar, o que faz o vampiro ficar desconcertado. Mito percebe Ruka encarando ela e fica com medo da roupa molhada revelar seu segredo. Por conta disso, ela corre para dentro da cabana para se trocar, com a desculpa de ter ficado com medo de pegar um resfriado. Ren e Vibito se afastando do resto do grupo e aproveita para conversar com ela do lado de fora da cabana. Ele pergunta se a garota já fez o vampiro prometer que não vai transformá-la e ela explica que ainda não encontrou o momento certo. Então Ren volta a lembrar que se ela se transformar em um vampiro, vai perder tudo o que tem e não vai ter volta. Além disso, o cara diz que caso ela não consiga provar para ele que não tem com o que se preocupar, ele vai afastar ela de perto de Ruka, nem que seja a força. De noite, os quatro aproveitam juntos o churrasco, em especial Mito, por nunca ter comido churrasco antes. Enquanto isso, Ren observa eles de longe. Mais tarde, Mito fica sozinha com Ruka e o vampiro aproveita a oportunidade para matar sua fome, ficando tão aliviado por finalmente ter se alimentado, que nem se importa com o gosto ruim do sangue dela. Então Mito aproveita para perguntar se ela vai se transformar em vampiro. Ruka ri, achando graça da pergunta e deixa claro que essa nunca foi a sua intenção. Ele cura o pescoço de Mito para não deixar a marca da sua mordida e explica que os vampiros não têm permissão para aumentar o número de vampiros. E por essa razão, todos eles possuem uma parceira predestinada para se alimentarem. Ruka conta que os vampiros dizem que essa parceira predestinada possui o melhor sangue e quando é encontrada, um vampiro só pode tomar sangue dela. Por conta disso, Mito está servindo como substituto até ele se encontrar com a sua parceira. Saber que seu tempo com Ruka uma hora vai acabar e que ela não passa de um substituto deixa Mito triste. Ela corre para longe dele e indo em direção às árvores, quando uma mariposa pousa na sua testa. Um inseto assusta a garota e ela corre para os braços do vampiro, buscando sua proteção, que estava ainda atrás dela. Ruka outra vez fica com seu coração balanceado com a aproximação de Mito e a garota percebe que o coração dele está batendo tão forte quanto o dela. Os dois ficam um tempo se olhando, mas depois Ruka se recupera do momento e a afasta. Bem a tempo de Júri e Takara chegarem e não verem o momento love deles. Os dois estavam voltando das fontes termais ao ar livre do lugar e comentam que aproveitaram bastante. Na mesma hora, a garota aproveita para fugir da situação constrangedora que teve com Ruka e diz que vai tomar um banho. E no caminho, Ren vê ela indo para as fontes termais. Chegando lá, Mito aproveita que o lugar está vazio para tomar seu banho sem preocupação, onde ela reflete que se Ruka encontrar sua parceira predestinada, os dois não vão mais poder ficar juntos. Depois, Mito lembra que foi até lá para se divertir e aproveitar a viagem e decide focar apenas em fazer isso. Então, a garota admira a noite quando Ren chega nas fontes termais procurando por ela. Através de uma fresta, ele vê uma mulher tomando banho e lembra que o lugar é misto, portanto aceita tanto homens como mulheres. Porém, o cara reconhece a semelhança da garota com Mito e reconhece as roupas dela que ficaram guardadas. Para confirmar sua suspeita, Ren chama por ela e Mito responde, fazendo ele ter certeza de que a garota vem mentindo para todos sobre ser um menino. Mas ao invés de aguardar do lado de fora, o cara decide entrar para tomar banho também. Mito fica aflita por pensar que vai ser descoberta, mas coloca sua peruca bem a tempo de Ren abrir a porta. Então, ele diz que vai entrar na água para não deixar ela sozinha, como uma forma de garantir sua segurança, já que não tem problema ficarem lá juntos, afinal, os dois são homens. A garota pensa que com certeza o cara vai descobrir a verdade, mas ele não apenas não comenta nada sobre já ter descoberto seu segredo, como também se finge de lerdo, agindo como se estivesse apenas curtindo as fontes termais e não estivesse percebendo o óbvio. Então, o Mito nota que as costas de Ren estão cheias de cicatrizes, e ele explica que quando você é forte, sempre atrai alguém querendo causar confusão. E depois de enfrentar os encrenqueiros, é tido como um monstro. Mito diz que os errados da história é quem puxou a briga com ele, e que ele é uma boa pessoa e um amigo de confiança, que se importa e se preocupa com os outros. Ren fica sem graça ao descobrir que Mito o considera um amigo, e vira de costas para ela, que aproveita o momento para sair das fontes termais sem ser vista. Como o cara já sabe da verdade, ele continua virado de costas, deixando a garota sair tranquilamente. De repente, Ren escuta um barulho e corre para ver Mito, e aí encontra a caída no chão, que explica que acabou passando mal de tanto tempo que ficou na água. Então, Ren carrega Mito nas suas costas até o acampamento, e diz que se ela continuar daquele jeito, vai virar vampiro logo logo. A garota explica que isso não vai acontecer, porque Ruka não tem a intenção de a transformar, além dele possuir uma parceira predestinada que não é ela. Nesse momento, o vampiro aparece com Juri e Takara, que estavam acaminhando as fontes termais, por terem ficado preocupados com a demora da Mito. Ao ver a garota com Ren, Ruka fica furioso, e questiona porque o cara estava carregando ela, que explica que só está fazendo isso para ajudar, porque Mito passou mal por ter ficado tempo demais dentro d'água. Em seguida, Mito desce para o chão e Ruka a puxa para perto dele. Então Ren começa a ir embora, e a garota se apressa para agradecer ele por sua ajuda. Mas o cara responde que não tem porquê agradecer, afinal os dois são amigos. Depois, Juri e Takara se aproximam, e Ruka explica que ela passou mal por seu corpo ter ficado muito quente. Eles pensam que então os fogos de artifício não vão rolar, mas Mito, que estava querendo aproveitar ao máximo o passeio, diz que está bem para participar dos fogos de artifício. Porém, o vampiro intervém e diz que a única coisa que vai rolar é ele cuidar dela. Em seguida, Ruka sai carregando Mito e diz para Juri e Takara aproveitarem os fogos de artifício sozinhos. Ele leva ela para dentro da cabana, e a garota percebe que Ruka realmente ficou preocupado com ela. O vampiro faz com pressa gelada com um pano umedecido e passa nos braços e pernas de Mito, que fica comovida com a proteção e cuidado dele em relação a ela. Mas apesar da felicidade daquele momento, a garota lembra que aquilo é temporário, já que ela não passa de uma substituta. Pouco tempo depois, Juri e Takara pedem para Ruka levar os fogos de artifício para fora, porque eles esqueceram alguns dentro da cabana. O vampiro se despede de Mito e pede para ela descansar, mas a garota o segura e fala que não se importa com o fato da relação dos dois ser algo temporário, porque até se encontrar com sua parceira predestinada, ele deve amar ela. De repente, Mito desmaia e cai no sono, e Ruka pega ela a tempo de colocar ela em segurança na cama. Enquanto isso, do lado de fora, Juri e Takara aproveitam os últimos fogos de artifício que sobraram, enquanto esperam Ruka trazer o resto para eles, estranhando a demora do amigo. Dentro da cabana, o vampiro fica mais uma vez com o coração balançado por Mito, e pensa que quando finalmente chegou perto de esquecer dos sentimentos estranhos que está sentindo, ela pede para ele amar. Então Ruka, vendo Mito dormir, se aproxima, cogitando dar um beijo nela, quando o cara finalmente se lembra que até onde ele sabe, os dois são homens. E assim, cada vez mais confuso com seus sentimentos, Ruka sai correndo da cabana e se encontra com seu fundador, que repreende ele por se apaixonar por personagens de animes e um garoto. O vampiro lembra que assim como todos os outros, Ruka tem uma mulher a qual é predestinada a ele, e por conta disso ele não pode sentir nada romântico por outra pessoa que não seja ela. O vampiro ainda diz que caso Ruka se apaixone por outra pessoa, jamais vai se encontrar com sua parceira, e vai acabar vagando pelo mundo eternamente como um vampiro solitário e sedento por sangue. O fundador diz que por esse motivo, Ruka deve procurar por sua parceira predestinada a se tornar o vampiro de verdade, capaz de substituir e se tornar o novo Lorde dos vampiros, e até isso acontecer, não pode se apaixonar por nenhum homem ou mulher. Ruka concorda com o fundador e diz que não vai se apaixonar por ninguém, ficando determinada a lutar contra os sentimentos que está tendo por Mito. Alguns dias depois do acampamento, Mito vai até Jury e Takara para explicar que está preocupada com Ruka, porque desde a viagem ele vem saindo sozinho bem cedo e voltando tarde da noite, e mesmo os dois dividindo o quarto, eles mal estão se vendo. Takara concorda que realmente é estranho Ruka estar saindo sozinho, já que sempre fica com Mito. Além disso, apesar dela não dizer para os seus amigos, o principal motivo da sua preocupação é o fato de Ruka não se alimentar desde o acampamento, e provavelmente está com bastante fome. No dia seguinte, Ruka vai outra vez para a escola na frente de Mito, que fica preocupada por já ter praticamente uma semana que eles não se veem direito. Nesse momento, a garota vê o vampiro no corredor e o segura, dizendo que está preocupada por ele estar sem se alimentar há dias. Então ela leva Ruka até uma sala vazia e oferece seu pescoço para ele matar sua fome, deixando claro para o vampiro que ele pode tomar o suficiente para a semana toda, se preferir. Porém, mesmo com toda a insistência, Ruka se recusa a se alimentar e diz que não está com fome. Com essa atitude dele, Mito passa a ter certeza que o vampiro está evitando ela. No trabalho, a garota se pergunta se a razão disse é por ela ter pedido para ele amar durante o acampamento, quando Komori aparece, percebendo que tem algo incomodando ela. O vampiro oferece um chá que tem efeito calmante e deduz que a preocupação de Mito tem a ver com seu mestre. A garota explica que Ruka tem evitado ela nos últimos dias e não tem se alimentado, e ela não gosta da ideia dele estar passando fome por sua causa. Komori comenta que Mito é uma pessoa gentil, e como fundador, admite que entende a razão de Ruka desejar muito mais do que apenas o sangue dela. De repente, os dois escutam um tumulto vindo das clientes da loja. Mito vai ver o que é e descobre que o motivo da agitação é que todas as garotas estavam encantadas com o Nem, que foi até a cafeteria para ver ela. A garota vai até ele e o cara pergunta como ela está se sentindo. Mito lembra que já faz uma semana que eles foram acampar, e ela já melhorou dos efeitos de ter ficado muito tempo nas fontes termais. Porém, Rem percebe que a garota não estava muito bem e pede para Komori, o chefe da loja, para pegar ela emprestada. Ele concorda e fica intrigado para ver como Ruka vai reagir aos dois saindo juntos, que estava observando a cena escondida. Rem leva Mito de moto até um local comercial e explica que é a primeira vez que tem um amigo, e por isso não sabe muito bem o que fazer para deixar ela melhor, mas imagina que fazer algo como compras ou se divertir vai ajudar. Mito agradece a tentativa de Rem animar ela, mas diz que não tem nada de especial que gostaria de fazer. Porém, bem nesse momento, ela avista uma loja de roupas femininas e pensa como seria se tivesse encontrado com Ruka como garota. Então, Mito entra na loja e pede para experimentar um vestido. Rem fica um pouco confuso com a decisão dela, mas decide esperar do lado de fora enquanto a garota, que todos veem como garota, experimenta a roupa. No provador, Miro tira suas roupas de homem e coloca o vestido, percebendo que tinha esquecido a sensação de usar roupas femininas, e como ela fica usando elas. Do lado de fora, duas garotas decidem entrar para fazerem compras e reparam em Rem, imaginando que ele estava guardando sua namorada. Enquanto isso, Mito se olha no espelho ao mesmo tempo em que pensa se algo mudaria caso Ruka visse com aquele vestido. De repente, Mito escuta do lado de fora do provador, algumas garotas comentando que virou um homem entrar ali para experimentar um vestido e decidem espiar. Mito fica com medo de ser pega, mas bem na hora que as duas iam abrir a cortina do provador, Ruka aparece para proteger ela do constrangimento. Ele diz às garotas que não tem nada de errado com a pessoa querer usar alguma roupa, independente de qual seja, e aposta que o vestido fica melhor no seu amigo do que ficaria nas duas. Então as garotas vão embora e Ruka entra no provador, onde fica surpresa ao ver Mito usando o vestido. Ela explica que a razão disso é por ter pensado que se ela visse assim, iria querer chupar seu sangue. O vampiro começa a analisar a garota de uma forma que a deixa sem graça, e diz que ele fica uma graça se vestindo de mulher. Então Ruka começa a sentir vontade de se alimentar e começa a falar o que sente por Mito, mas ele lembra do fundador dizendo que vampiros não devem se apaixonar por ninguém que não seja sua parceira predestinada, e contém seus sentimentos, dizendo que gosta de Mito como um amigo muito importante, e por esse motivo ele não precisa fingir ser uma garota. Em seguida, Ruka avisa que vai se alimentar do seu sangue, Irem, que estava escutando a conversa do lado de fora, entra no provador dizendo que os dois podem até ser amigos, mas ele é contra a ideia do vampiro se alimentar de Mito. Os dois caras começam a brigar e a garota acha a graça. Ela então interrompe a discussão e agradece por eles terem se tornado seus amigos, porque ela é muito feliz por ter os dois. Depois, Mito expulsa Ruka e Irem do provador para trocar de roupa, que ficam sem graça com as suas palavras e com o fato de ela estar agindo como uma garota fofa. Mais tarde, Mito vê no espelho do seu quarto que seu ocular mudou da cor azul para laranja, como resultado do amor que vem recebendo, e vai mostrar para Ruka, empolgada com a ideia do seu sangue ter melhorado o sabor. O vampiro fica feliz ao receber a notícia e fica animado por finalmente poder se alimentar de algo que não tenha sabor de curry estragado. Komori escuta a conversa e sugere para seu mestre permitir que ele prepare Mito para que seu sangue fique ainda melhor. O mordomo leva a garota para tomar um banho refrescante e explica que depois de se limpar, ela deve passar um perfume especial de morango que abre o apetite de um vampiro e vestir um roupão. Depois de terminar de passar as instruções a Mito, Komori sai do banheiro para a garota tomar seu banho. Ruka pergunta o que ele está tramando e deixa claro que não importa o que aconteça, ele não vai passar a ter algo além da amizade com Mito. Komori observa que por conta do amor que seu mestre tem por ela, a garota está soltando mais feromônios do que antes, e após desejar boa noite para os dois, ele sai voando pela janela. Pouco tempo depois, Mito sai do banho usando o roupão, como Komori pediu, o que deixa o vampiro um pouco balanceado. Ela comenta que não tem certeza se o seu sangue melhorou de sabor ou não, mas sabe que em algum momento isso vai acontecer, já que ela tem a amizade dele de Ren. Nesse momento, Ruka sente o cheiro de perfume de morango e pede para Mito esquecer de Ren, porque ele a ama muito mais. A garota fica sem graça e o vampiro começa a se alimentar do seu sangue, enquanto ela pensa que ele não vai amarela como mais do que uma amiga. Então Mito percebe que Ruka estava demorando mais tempo para se alimentar do que de costume, e pergunta como estava o sabor. O vampiro, que claramente estava distraído, para de chupar seu sangue e diz que o gosto mudou de curry estragado para morango estragado. Desapontado, ele vai tomar um banho para se animar, e Mito também fica triste ao saber que o gosto do seu sangue não melhorou, e chega à conclusão que talvez o sabor só vai melhorar quando a cor do seu colar ficar vermelho. Dentro do banheiro, Ruka fica surpresa ao perceber que enquanto estava se alimentando, ficou em transe até ela chamar por ele, a ponto de nem sequer se importar com o gosto horrível. Isso faz o vampiro lutar contra os sentimentos que estava sentindo por Mito outra vez, porque apesar de não se dar muito bem com as mulheres, ele não via sentido em estar se apaixonando por um cara. Porém, Ruka admite que por um momento achou Mito fofa, e se as coisas continuassem dessa forma, ele acabaria se apaixonando. Então, o vampiro toma a decisão de arrumar uma namorada para ela, com a desculpa de que dessa forma, ela receberia mais amor para mudar seu sangue de sabor. No dia seguinte, Ruka diz a sua ideia para os seus amigos, e Takara na mesma hora se anima com o plano de encontrar alguém para o seu amigo. Então, ele manda um convite para algumas amigas de um colégio feminino, que fica perto da escola deles e quatro delas confirmam. Júri percebe que Takara arrumou uma garota para cada um do grupo, incluindo ele, o que deixa o garoto chateado. Ele se recusa a ir com os outros para encontrar com as meninas e fica irritado com Takara, que pergunta para Ruka e Bito se eles sabem de outro cara para ir com eles no lugar do Júri. Então, no dia do encontro com as garotas, eles chamam Ren para poder dar apoio a Mito também, que faz isso apesar de claramente não querer ter ido. Quando as garotas chegam, uma delas, chamada Makimura Maina, conta que as quatro são alunas do primeiro ano da escola Yorigaoka para garotas, e também são fãs da cafeteria em que eles trabalham. Mito repara que elas parecem damas de alta sociedade quando Maina pede para falar com ela em particular. Todos ficam surpresos com a rapidez que Mito conseguiu chamar a atenção, e Takara empurra ela para perto de Maina, que a convida para um breve passeio. Do lado de fora, Mito fica sem saber como agir, afinal, ela é uma garota disfarçada de um cara que está saindo com uma mina. Maina pede desculpas pelo seu convite e pergunta se ela tem algum interesse amoroso em alguém, o que deixa a Mita ainda mais nervosa com a situação. Enquanto isso, Ren e Ruka vão observar o passeio das duas e Ren pensa que o vampiro armou aquilo, mas ele explica que na verdade só pediu para a Mita arrumar uma namorada, e mesmo não querendo, admite que ela combina com Maina. Em seguida, Mito protege a garota de ser atropelada por um carro e a cena deixa Ruka enciumado. Então, ele decide ir embora para casa, e Ren observa que a cara dele é de alguém com coração partido. O vampiro diz que ele se enganou, porque Mita é homem e os dois são apenas amigos, mas suas palavras não conseguem convencer nem a si próprio. Enquanto isso, Maina começa a se abrir para Mito, e ela pensa que a garota vai se declarar. Porém, diferente do que todos estavam pensando, Maina revela que está apaixonada por Ruka há algum tempo. Mito fica surpresa com isso, e Maina explica que soube que os dois dividem um quarto, e por serem amigos, imagina que ela deve saber se o cara tem alguma namorada. Mito fica triste ao se lembrar que não passa de uma simples amiga para Ruka, e mesmo sentindo uma dor no peito, ela diz que até onde sabe, ele não tem nenhuma namorada. Maina fica aliviada e fala que não acha que ela tem alguma chance com Ruka, mas caso resolva se declarar, queria garantir que não causaria nenhum problema a ele. Mito observa que Maina é uma boa garota, e diz que como amigo do Ruka, ela quer que ele seja feliz, e Maina fica feliz por receber seu apoio. Depois, as duas se despedem, e Mito volta a ficar mal com o fato de não ser nada além de alimento e amigo de Ruka. Quando Ren aparece, ela tenta sorrir para ele, mas o cara percebe lágrimas caindo do seu rosto e fica preocupado. Então Mito se apoia nele para buscar consolo, quando de repente Ren começa a sentir dor no peito e pede para ela se afastar. Os dedos de Ren ficam pontudos e seus olhos mudam de cor. Mito fica preocupada com ele e acaba se aproximando, o que faz o cara sentir seu cheiro doce e perder o controle. Quando Ren se aproxima do seu pescoço, ela o empurra e percebe que algo estava errado. Porém, ele derruba ela no chão, forçando a aproximação entre os dois, e fica seus dentes em seu pescoço, o que faz Mito reclamar de dor. Com isso, Ren recupera o controle e fica em choque por ter atacado seu amigo por causa do sangue do seu pai, que é um vampiro. Ele pede desculpas para Mito e vai embora. Então a garota segue seu caminho sozinha, enquanto se lembra de quando Ren avisou a ela que Ruka é um vampiro, e da força que ele teve, que foi o suficiente para quebrar uma parede. Ela também lembra novamente de quando o cara atacou ela e se pergunta se isso significa que ele é um vampiro. Enquanto isso, Ren fica irritado, porque prometeu que ia proteger Mito e ao invés disso atacou ela, o que o fazia igual aos outros vampiros. Mas logo depois, ele se nega a se comparar a eles. Quando a garota chega no dormitório, ainda estava pensando o que tinha acontecido com Ren. E ao abrir a porta do quarto, ela se depara com Ruka, jogando o jogo do anime de garotas que ele gosta. O vampiro estava tão focado em conseguir dar seu ataque especial no videogame que nem percebe ela chegando. Após vencer o jogo e comemorar a vitória, ele finalmente percebe a presença de Mito e pergunta como foi o encontro dela com a garota, pensando que ela tinha ficado até tarde com Maína. Ele chega até a perguntar se houve algum beijo durante o passeio, e Mito fica irritado ao escutar Ruka falando do clima que rolou entre elas, por nem ter considerado a ideia de que a garota na verdade está apaixonada por ele. Por conta disso, Mito diz que o cara não perceberia se alguém se apaixonasse por ele, porque não entende como uma garota se sente. Porém, ela acaba dizendo como Ruka sempre a abraça e a morde como se fosse dar um beijo nela, sem perceber que mudou o foco do assunto, que era sobre a praixão de Maína por ele. O vampiro então provoca Mito, perguntando se ela não está falando dos sentimentos de uma garota, mas sim dos seus próprios sentimentos por ele. Ela tenta sair de perto, mas Ruka deita ela no sofá e se aproxima ainda mais, perguntando se isso faz o coração dela bater forte. Como estavam muito perto um do outro, o vampiro escuta a palpitação do coração de Mito e pergunta se ele é a causa disso, mesmo com os dois sendo homens. Então a garota o afasta negando ter qualquer sentimento por Ruka e sai correndo do quarto. Mito passa pelo corredor do dormitório masculino onde Júri e Takara estavam conversando. Os dois veem ela correndo e ficam sem entenderem o que tinha acontecido. A garota corre até chegar em uma janela onde vê seu reflexo, e admite para si mesma que seu coração está batendo rápido, o que faz ela se perguntar se realmente está apaixonada por Ruka, o que seria um problema já que para ele, ela é um homem. Após um tempo, Ruka percebe que provocou Mito mais do que deveria, por querer saber o que ela realmente sente por ele. O vampiro nota que seu próprio coração está batendo forte desde que os dois se aproximaram, o que já tinha bastante tempo e faz ele se perguntar onde Mito estava, afinal ela não tinha voltado ainda para o dormitório. A garota estava andando pela rua e escuta uma conversa de duas garotas, falando que uma delas se declarou para um cara. Isso faz ela pensar se deveria contar a verdade para o Ruka, porém, Mito pensa que o vampiro pode ficar magoado, ao descobrir que ela mentiu para ele por todo aquele tempo, o que faz ela perder completamente a coragem de correr o risco de contar a verdade para ele. Como estava distraída, ela acaba trombando em um cara que faz o estilo de ser violento. O amigo dele começa a querer arrumar briga com Mito, mas o cara que ela trombou nota que Mito se parece bastante com uma garota. Então os dois começam a zombar do jeito fofo e frágil dela, enquanto Mito não consegue reagir, por sentir que como mulher não tinha como se defender deles. De repente, Ren aparece e empurra os caras para longe, que reconhece o delinquente e fogem de medo, por não quererem arrumar encrenca com alguém como ele. Mito agradece a ajuda do amigo, e Ren diz que ela não deveria estar sozinha em um lugar como aquele, e pede para a garota voltar para o dormitório. Mito concorda, mas ao se lembrar do que aconteceu entre ela e Ruka, fica com medo de voltar para o quarto e o vampiro perceber seu rosto de garota, o que é o medo bem sem sentido, afinal, o cara já viu ela de vestida e não desconfiou de nada. Mas Mito fica com receio de que Ruka descubra a verdade e explica para Ren que não quer voltar para o quarto dele naquela noite. Enquanto isso, o vampiro procura por ela em toda a parte da cidade e Comori observa a preocupação do seu mestre por Mito, mesmo que não seja sua parceira predestinada. Ruka diz que não tem problema em se preocupar com a segurança de um amigo, mas ao se lembrar do que rolou entre os dois, antes dela fugir, ele para de tentar negar seus sentimentos e simplesmente continua sua busca por ela. Algum tempo depois, Ren leva Mito para a porta do dormitório masculino, e a garota volta a dizer que não quer voltar para lá. Mesmo assim, o cara carrega ela e facilmente dá um salto, o suficiente para pular o muro do local, o que faz ela ter certeza de que ele não é humano. Em seguida, Ren fala que apesar de não saber o que aconteceu entre Mito e Ruka, ela pode passar a noite no seu quarto. Então, os dois vão para lá e a garota repara que o quarto dele está meio vazio. Depois, Ren explica que vai dormir fora em algum lugar para que ela possa passar a noite na sua cama. A garota diz que não pode simplesmente tomar o quarto dele e pede para Ren ficar, porém, o garoto lembra que da última vez que os dois ficaram muito próximos, ele atacou ela. Mito aproveita o assunto para perguntar se Ren é mesmo um vampiro, e ele explica que na verdade é uma criatura que fica no meio do caminho, porque sua mãe é humana enquanto seu pai é um vampiro, o que faz ele ser um conjunto desses dois, chamado Dampiro. O cara conta que desde pequeno, ele sempre foi forte demais para um humano, o que fez todas as pessoas à sua volta o acharem esquisito e sinistro. E quando tentou se aproximar dos vampiros, eles também rejeitaram ele, ou seja, ele não pertencia a nenhum dos dois mundos. Ren explica que sua mãe era sua única aliada, mas ela acabou seguindo seu pai, se tornando uma vampira, e desde então ele está sozinho, sem ninguém no mundo. Mito diz que ele é como ela. A garota conta que mal tem lembranças dos seus pais, e passou pela mão de vários parentes até chegar onde está. Ela também pensa que mesmo estando lá, ela não se sente útil para a Ruka, embora não comente isso para o Ren. Porém, mesmo não dizendo nada, o cara percebe que Mito, no fundo, sentia que ainda não pertencia a nenhum lugar, e pensa em consolar ela, mas ele acaba recuando antes de fazer isso, e diz para os dois manterem uma certa distância, porque sendo meio vampiro, não dá para saber quando vai perder o controle outra vez. Então o Ren começa a sair do quarto, mas Mito sugere que ele durma no chão, enquanto ela dormia na cama, porque dessa forma, os dois manteriam uma distância segura um do outro. Em seguida, a garota lembra que não trouxe pijama, e pede para o Ren ficar de costas para ela vestir alguma roupa dele, que fica bem larga nela. Depois, os dois deitam para dormir, e Mito pergunta se Ren estava tentando proteger ela, para evitar que ela se transforme, como aconteceu com sua mãe. O cara não responde nada, mas Mito continua, dizendo que ele sempre está por perto quando ela entra em apuros, e por essa razão, não importa qual criatura ele seja, os dois vão continuar sendo amigos para sempre. Em seguida, Mito se pergunta o que Ruka estaria fazendo. O vampiro retorna para o dormitório, após procurar por ela por toda a cidade, onde se encontra com Komori, que lembra da sua promessa de não se apaixonar por ninguém além da sua parceira predestinada. Ruka fica cansado do mordomo ficar o tempo todo lembrando da promessa, porque por mais que saiba que não deveria, ele não consegue evitar se preocupar com Mito. De volta para o quarto de Ren, a garota dorme profundamente, e o cara se levanta para observar ela de perto. Com isso, ele quase dá um beijo nela, não conseguindo resistir ao que sente, apesar de ainda pensar que ela é um garoto. Ou seja, mesmo depois de ter visto ela nas fontes termais sem peruca, o cara ainda não percebeu que Mito é uma garota, conseguindo ser ainda mais lerdo que Ruka. Porém, antes dos dois se beijarem, a garota fala o nome do vampiro enquanto dorme, e pede desculpas a ele nos seus sonhos enquanto chora, o que faz Ren se lembrar de quando ela disse que os dois são iguais, porque não há ninguém no mundo que precise deles. Então Ren enxuga as lágrimas de Mito, e diz para ela não se preocupar, porque ele está ao seu lado, e os dois acabam dormindo abraçados na cama. No dia seguinte, Ruka, que já estava desesperado com o sumiço de Mito, começa a bater de porta em porta bem cedo, procurando pela garota por todo o dormitório. Ele sai acordando a galera toda, e ninguém entende nada do que está acontecendo. Então Juri e Takari perguntam o motivo da confusão, e o vampiro conta que Mito fugiu na noite anterior e ainda não voltou, mas ele sabia que ela não estava em nenhum lugar da cidade. E como não tem outro lugar para ir, a garota só podia estar em alguma parte do dormitório. Após bater em todos os quartos, resta somente o Jiren, mas Juri diz que não tem nenhuma razão para Mito estar dentro do quarto de um delinquente como ele. Mesmo assim, Ruka começa a bater na porta insistentemente, o que faz a garota acordar. Ela fica surpresa ao ver que estava dormindo junto com Ren, que acorda logo depois dela. Como ninguém abriu a porta, Ruka decide abrir a força, e ao arrombar, ele encontra Mito, que claramente estava dormindo com Ren. Todos ficam confusos do que ela estava fazendo naquele quarto, e o vampiro vai para cima de Ren furioso, perguntando o que ele estava fazendo com seu Mito. O cara questiona desde quando ela é propriedade dele, e antes que os dois brigassem ainda mais, Mito explica que ela é quem pediu para dormir naquele quarto. Então Ren fala para Ruka que se a garota é tão importante para ele, ele deveria aprender a segurá-la melhor. Ruka fica surpresa ao saber que Mito escolheu dormir naquele quarto ao invés de ficar com ele. E irritado com toda a situação, ele diz para a garota que se ela prefere o Ren, pode passar a ser colega de quarto dele de agora em diante. Após um tempo, o vampiro caminha na rua enquanto se pergunta se foi duro demais com Mito. Apesar de pensar que de toda forma, ela errou em ter ficado no quarto do Ren, enquanto ele estava preocupado e a procurava por toda a parte. Então Ruka olha para o lado e vê uma loja de roupas femininas, que o faz lembrar de quando vê o Mito usando o vestido, para fazer com que ele desejasse chupar seu sangue. Depois que Ruka fica irritado com o Mito, a garota ficou bem mal e para consolar ela, Takara fala que só ficou bravo por ter ficado preocupado com ela. Como o Mito continua para baixo, Juri sugere aos três curtirem o dia juntos e matarem as aulas e o trabalho. E assim, ele e Takara levam a garota até a praia e para manter seu segredo, ela fica de maior durante o passeio, enquanto Juri permanece de roupa normal para evitar se queimar no sol. Os três aproveitam o dia de praia juntos e Mito chama a atenção das garotas por onde passa, mesmo tendo uma beleza claramente feminina. Até que Juri e Takara têm a ideia de alugar em uma boia. Então Juri e Mito entram no mar em cima da boia e são guiados por Takara, que empurra eles. Os dois tiram fotos juntos para registrar o passeio e a garota fica impressionada com a água gelada do mar e compara com a água do rio, provavelmente por ser sua primeira vez na praia. Ela curte o mar e agradece Juri por ter dado a ideia do passeio. Ele diz que não foi nada, afinal também estava querendo um dia de praia. De repente, os dois notam que Takara parou de empurrar a boia e percebem que o cara estava completamente distraído com algumas garotas de biquíni. Ele abandona seus amigos dentro da boia para ir atrás das minas, e Mito percebe que isso deixou Juri triste. Então ela pergunta para o seu amigo se ele gosta do Takara. Percebendo que Mito já descobriu, Juri admite ter sentimentos pelo cara, mas diz que provavelmente nunca vai ser correspondido, já que ele gosta de garotas. Em seguida, Mito pergunta se isso não é dolorido, e Juri responde com um sorriso no rosto que embora às vezes dói, não tem como parar de gostar dele. Nesse momento, Takara volta a chorar me engano por ter levado um fora das garotas, porque elas já tinham namorados, e entrega uma concha flor de cerejeira para Juri, que deixa o garoto todo feliz. Ele explica que achou a concha quando estava jogando vôlei com as garotas e pegou por saber que seu amigo gosta desse tipo de coisa. Juri agradece pelo presente e Mito observa. Achando ele fofo e bem forte, por aguentar com um sorriso no rosto o fato de nunca ter seu amor correspondido. Vendo os dois juntos, ela decide voltar para casa para pedir desculpas para Ruka, para que eles possam fazer as pazes. Juri e Takara aprovam a ideia e decidem ir trabalhar, apesar de estar tarde e ter passado o horário deles chegarem no serviço. Enquanto isso, na cafeteria, Ruka pensa em como pode pedir desculpas para Mito e decide fazer um doce para ela, como forma de se desculpar, porque sabe que a garota adora comer e isso a deixaria feliz. Após um tempo, o Komori aparece para avisar que Mito e os outros não apareceram para trabalhar e por isso os funcionários substitutos vão assumir naquele dia. Ao chegar mais perto, o Mordomo percebe o vampiro montando um prato e Ruka explica que está fazendo um doce para Mito, como forma de deixar ela feliz. Komori percebe que isso explica o interesse do vampiro pelo novo hobby, já que ele nunca tinha mostrado interesse em cozinhar, quando um dos funcionários aparece para avisar que uma cliente pediu para ver Ruka. Então, ele vai até ela, que se apresenta como Maina. Isso faz Ruka recordar da garota que saiu com Mito uns dias atrás e ele pergunta como poderia ajudar ela. Pouco tempo depois, Mito e seus amigos chegam na cafeteria e pedem desculpas pelo atraso. A garota, na mesma hora, começa a procurar por Ruka, mas como não encontra ele em lugar nenhum, ela vai até Komori para perguntar onde o vampiro está. O Mordomo pergunta se aconteceu alguma coisa e Mito explica que precisa ver Ruka para pedir desculpas para ele. Komori então observa que ela gosta muito do seu mestre, o suficiente para não mudar seus sentimentos, mesmo que se torne algo dolorido. Mito fica sem entender o que o Mordomo quer dizer, até que ele mostra a ela que Ruka estava do lado de fora com Maina. A garota estava se esforçando para criar coragem para se declarar, mas como eles já estavam há um tempo em silêncio, Ruka lembra que tem que voltar a trabalhar. Percebendo que seu tempo estava acabando, Maina ganha coragem e pergunta se ele está gostando de alguém. Ruka, na mesma hora, se lembra de Mito e fica sem entender porque se lembrou do seu amigo naquele momento. A garota continua dizendo que caso ele não goste de ninguém, os dois poderiam namorar. Enquanto Mito assiste aos dois juntos, preocupada de perder o seu vampiro, Ruka fica confuso com aquele pedido de namoro. Afinal, até então ele pensou que Maina gostava do Mito. De repente, o vampiro sente uma fraqueza e a garota fica preocupada. Komori, que estava observando os dois de longe, percebe que Ruka está com anemia por ter ficado muito tempo sem se alimentar. Mito fica preocupada com ele e rapidamente tenta ir até o vampiro. Mas o mordomo a impede e diz que ela não deve interferir, porque ao lado dele há um alimento da melhor qualidade possível, o sangue doce de uma mulher. Mito fica triste, mas admite que Komori tem razão. Então o mordomo vai até Maina e pede para ela levar Ruka até o quarto dele no dormitório, dando a desculpa de que a cafeteria está muito movimentada para que ele possa levar o cara até lá. Então Maina começa a levar Ruka até o dormitório, enquanto Komori reflete que devido à fome do seu mestre, ele deve conseguir chupar o sangue de uma mulher apesar da resistência que tem com elas. Depois disso, Mito fica arrasada. Ela imagina os dois juntos no quarto de Ruka e pensa que agora que ele tem Maina, vai passar a se alimentar só da garota e não vai precisar mais dela. De repente, Mito escuta um tumulto das clientes e ao sair para ver o que é, encontra com Ren vestindo o uniforme do trabalho. Ela fica confusa do que o cara estava fazendo lá e Ren conta que Komori o forçou a trabalhar, porque graças à confusão que teve com ele e Ruka, Mito tinha se atrasado ao trabalho. A garota pede desculpas a Ren por ter causado problemas a ele e decide assumir o trabalho que foi passado para o cara. Porém, na pressa de assumir as tarefas, Mito quase cai carregando um dos pedidos. Felizmente, o vampiro a segura evitando um desastre e repara na cara de choro dela. Isso faz Mito se lembrar que mesmo que seu corpo esteja lá, seu coração está onde Ruka está Komaina, mesmo sabendo que ele não precisa mais dela agora que tem um novo alimento bem mais doce. Ren percebe a tristeza de Mito e diz que ela pode se hospedar no seu quarto o tempo que quiser, porque caso ela não tenha um lugar para voltar, ele pode ceder esse lugar. Antes que Mito pudesse responder, ela escuta a Júria chamando e vai até ele, onde seu amigo mostra um doce que estava na geladeira com um pedido de desculpas para ela. O garoto conta que perguntou para os outros funcionários e descobriu que Ruka fez o doce, o que mostra que ele também queria fazer as pazes tanto quanto Mito. Então a garota começa a chorar por ter pensado que o vampiro não precisa mais dela, sendo que ele tinha preparado aquele doce justamente por se importar com ela. Júria, vendo como Mito queria fazer as pazes logo com Ruka, fala para ela deixar a cafeteria com eles e ir se resolver logo com o cara. Então Mito sai correndo com o doce na mão e passa porém, que fica sem entender nada. A garota para de correr e pede desculpas para ele, recusando o convite de ficar no seu quarto, pois já tem um lugar para onde ela quer voltar. Enquanto isso, no quarto de Ruka, o vampiro, meio desacordado devido à anemia, sente o cheiro de morango doce por perto, que instantaneamente desperta seu apetite. Ele se aproxima de Mina, o que a deixa um pouco assustada e confusa, mas ao ver que se tratava de uma garota, ele fica frustrado. Porém, Ruka percebe que seu corpo está praticamente se movendo sozinho, por causa dos seus instintos vampiriscos estarem desejando o sangue doce de uma mulher. Ele pensa que pelo cheiro, a garota deve ter crescido sendo amada por todos à sua volta e percebe que isso é justamente o oposto da vida que Mito teve. A comparação faz Ruka se lembrar que tem que encontrar com Mito. Então, o vampiro resiste aos seus instintos e diz para Mina que os dois não podem namorar, porque ele gosta de outra pessoa e apesar de não saber se ele é ou não correspondido ou se essa pessoa ainda precisa dele, isso não importa. Por se tratar de alguém muito importante que ele não consegue parar de pensar. Justo nesse momento, Mito entra no quarto toda feliz carregando o doce, mas leva um balde de água fria ao ver o vampiro ao lado de Mina por pensar que atrapalhou o momento dos dois. Mesmo assim, Mito segue em frente com o que veio fazer. Ela pede desculpas para Mina porque também deseja ficar ao lado de Ruka e aquele é o único lugar a que pertence e por essa razão ela não pode apoiar os sentimentos da garota como fez da outra vez. Mina compreende o que estava acontecendo e diz que já deu para perceber que ela não é capaz de fazer Ruka feliz e por esse motivo é a vez dela de dar seu apoio a Mito. Em seguida, a garota sai do quarto para deixar os dois sozinhos e Mito pede para voltar a ficar no quarto junto com Ruka. Obviamente, o vampiro concorda já que desejava a mesma coisa e assim que fazem as pazes, Ruka pede para ela se aproximar porque ele estava quase morrendo de tanta fome. A garota então chega mais perto e os dois se abraçam enquanto ela dispara chorar por sentir que finalmente voltou para sua casa. Enquanto isso, do lado de fora, Mina chora por ter tido seu coração partido e na tentativa de alegrar a garota, Juri e Takara oferecem algum bolo para ela comer. Então, Mina chora ainda mais e pede para os dois trazerem um doce em tamanho extra grande, o que deixa eles surpresos com o tamanho do apetite da garota. De volta para o quarto da Ruka, o vampiro se alimenta enquanto Mito sente seu coração palpitar sem conseguir evitar ficar feliz por conta do momento. De repente, os dois escutam a barriga dela dar um ronco mega alto, o que faz a garota morrer de vergonha. Ruka observa que só ele estava se alimentando e pega um dos morangos do doce que preparou e entrega na boca dela. Mito come a fruta, mas deixa um caldo escorrer na sua boca e o vampiro suga o caldo, o que a deixa paralisada pela aproximação dos dois. Em seguida, Ruka diz que fez aquele doce especialmente para Mito e entrega o seu pedido de desculpas, segurando ele pela boca, chegando mais perto ainda de dar um beijo nela. O vampiro diz que se sentiu super sozinho sem ela por perto e Mito observa que realmente não dá para negar que ela gosta dele. Então Ruka pergunta se tem algo que ela gostaria que ele fizesse e a garota pensa que o que mais quer é que o vampiro a veja como uma mulher e que retribua seus sentimentos. Mas como Mito não consegue ter coragem para contar a verdade ou para se declarar, ela fala para eles saírem juntos, só os dois. Ruka topa a ideia, mas em seguida fica envergonhado com o fato de sair com o garoto e recusa mentalmente de que aquilo poderia ser um encontro, o que não faz o menor sentido, já que segundos atrás ele estava de boa com os dois quase se beijando. Durante a noite no quarto de Ren, o vampiro sente falta de Mito. O cara se lembra dela dizendo que eles vão ser amigos para sempre independente de qual criatura ele seja e pensa que o que ele quer na verdade é ela, mesmo ainda não sabendo que Mito não é um garoto. No dia seguinte, Mito pede para ir com Ruka em um festival de fogos de artifício que ia acontecer naquele dia e o vampiro após confirmar que seria apenas os dois, compreende que seria de fato um encontro. Ele fala que topa ir, mas antes tem que fazer algumas coisas em seguida Mito que não tinha quase nenhuma vestimenta masculina vai até Juri para pedir alguma roupa emprestada para vestir no encontro. Juri fica feliz pelo encontro do amigo enquanto Takara fica sem entender nada do que estava acontecendo. Por se tratar de um festival de fogos de artifício o garoto procura um yukata para Mito usar mas por achar roupas de homem sem graça e nada fofo para a ocasião ele empresta uma roupa feminina. A garota fica com receio de aceitar afinal todos pensam que ela é um homem porém Juri percebendo a resistência de Mito explica que o local vai estar escuro o que faz ela aceitar a roupa. Então o garoto prepara Mito para o encontro e depois empurra ela para fora do seu quarto fazendo ela cair bem em cima de Ren que estava passando pelo corredor do dormitório. O cara fica confuso ao ver Mito usando uma roupa feminina e a garota explica que Juri emprestou o yukata da irmã dele para ela poder assistir aos fogos de artifício e pergunta se não combinou com ela. Ele começa a explicar que não quis dizer isso quando de repente sente o cheiro de vários vampiros por perto. Preocupado com o que estava acontecendo ele explica que o vampiro disse que tinha umas coisas para fazer antes do festival e por isso eles ficaram de se encontrarem lá. Então para garantir a segurança de Mito ele diz que vai junto com ela para ficar lá só até Ruka chegar. No quarto de Ruka cinco vampiros explicam que vieram até lá para avisar que todos estão preocupados porque o fundador está irritado com o fato de Ruka não estar procurando por sua parceira predestinada. Um dos vampiros lembra que a predestinada possui um sangue de sabor inigualável mas Ruka diz que já possui um alimento e isso é o suficiente para ele. Então o vampiro pergunta se ele está falando de Yamamoto Mito. Ruka fica pálida ao ver que os vampiros já tem conhecimento da existência de Mito e o pequeno grupo pergunta se é verdade que ele está obcecado pelo sangue nojento de um homem. O mesmo vampiro sugere que eles devolem um homem que está atrapalhando Ruka cumprir seu papel como futuro líder deles. Na mesma hora Ruka demonstra o poder que herdou do fundador para impedir que eles machuquem Mito. Porém os vampiros estavam em maior número e conseguem derrubar o cara. O grupo pede para Ruka ficar quieto enquanto eles acabam com a comida dele mas o vampiro se levanta com seus olhos vermelhos brilhando e diz que ninguém vai encostar o único dele em Mito. Enquanto isso no festival de fogos a garota fica toda empolgada com tantas barraquinhas de comidas e Ren estranha a fome dela. Então Mito compra dois lanches que não combinam nada um com o outro enquanto Ren pega apenas um mas Mito não resiste e dá uma mordida no lanche dele para provar o que deixa o cara sem graça. Depois de um tempo Mito finalmente mata sua fome quando escuta uma criancinha comentando com a mãe que ela quer colocar em sua estante uma bonequinha de Love Magie que comprou no festival do tal anime que Rooka é obcecado o que faz a garota pensar que se ele estivesse lá com certeza iria querer comprar ela. Em seguida os fogos de artifício começam e Mito fica concentrado na beleza deles quando Ren aproveita o momento para dizer que está gostando dela. A garota não escuta devido ao barulho dos fogos e pede para ele falar mais alto nem pensa em deixar para lá mas depois acaba criando coragem para se declarar outra vez. Porém antes de terminar sua frase o cara vê Rooka chegando ferido no meio da multidão. Mito vê o vampiro também corre até ele preocupada com o que aconteceu para ele estar todo machucado. Rooka apenas diz que passou um pouco do limite. Depois a garota olha para trás para ver Ren mas o cara já tinha sumido afinal ele tinha avisado que só ficaria até o vampiro chegar. Ele corre para longe enquanto reflete que um sentimento que nem mesmo ele estava ciente saiu da sua boca. Ao mesmo tempo que Ren pensa sobre seus sentimentos por Mito Rooka pede desculpas a ela por ter se atrasado para o encontro. Porém a garota só estava preocupada em cuidar dos ferimentos dele e no desespero acaba caindo e mordendo uma parte de dentro da sua boca. Então Rooka pega Mito no seu colo para ela não cair outra vez. O que faz as pessoas do festival repararem nos dois vendo eles como um casal. A garota fica com vergonha e pede para o vampiro deixar ela no chão porque não quer que as pessoas vejam eles daquela forma. Por conta disso Rooka leva Mito para um lugar um pouco mais afastado e explica que como todo mundo está distraído com os fogos ninguém vai reparar neles ali. A garota então vê uma ponte próxima do local e lembra que lá foi onde ela caiu e foi salva pelo vampiro. O que leva ela a comentar que se Rooka não tivesse aparecido naquele dia ela teria perdido sua vida e que ficou feliz por ter conhecido ele. Depois Rooka repara que Mito ralou seu joelho quando caiu no chão. Ele usa seus poderes de vampiro para curar ela e comenta que os poderes são bem úteis de vez em quando apesar de na maioria das vezes servirem só para roubar coisas dos humanos. Em seguida Mito decide que é a vez dela de curar Rooka e começa a lamber suas feridas para mandar a dor embora. O cara observa que pouco tempo atrás Mito estava com medo das pessoas verem os dois como um casal mas agora que não tinha ninguém olhando ela não parecia se importar mais. que como ele tem uma parceira predestinada pensou que ficaria incomodado com as pessoas verem eles como um casal. Rooka diz que não se importa com nada disso e não liga se tem uma parceira porque tudo que quer é proteger a pessoa que está na sua frente naquele momento. E assim o vampiro beija Mito enquanto os fogos continuam. Após o beijo a garota se pergunta se aquilo significa que Rooka gosta dela também. Quando os dois percebem que o machucado dele desapareceu a garota se lembra que tinha cortado sua boca quando caiu e por isso ainda deveria ter sangue. Então ela pergunta para Rooka se era para ser um beijo ou se ele estava só querendo o sangue da sua boca. O cara envergonhado por ter beijado seu amigo aproveita aquela desculpa e diz que realmente não conseguiu resistir ao cheiro de sangue. Mito fica decepcionada e Rooka percebendo sua expressão pergunta se ela queria que tivesse sido um beijo. A garota não admite seus sentimentos e sai de perto do vampiro falando para ele não fazer essas coisas porque isso afastaria as mulheres. Porém mesmo decepcionada ela continua feliz pelo que aconteceu. Ao mesmo tempo Rooka pensa que não faria aquilo com nenhuma garota e admite para si mesmo que queria dar um beijo de Mito independente se ela for homem ou mulher. Depois no encontro os dois voltam para o dormitório onde Mito encontra o quarto todo bagunçado. Ela começa a arrumar mas ao esbarrar sua mão na do vampiro sai envergonhada dando a desculpa que vai pegar um aspirador de pó. Em seguida Rooka encontra Komori na sua janela em formato de morcego carregando um rato que era a forma animal do vampiro que ameaçou a segurança de Mito. O mordomo explica que soube que enquanto estava fora um grupo de vampiros visitou eles e exauriram tanto seus poderes que ficaram presos em suas formas de animais e não estão conseguindo retornar à forma vampírica. Rooka pergunta se não era Komori que estava liderando o grupo. O mordomo se transforma na sua forma humana e nega estar envolvido com aquilo mas diz que está claro que os cidadãos estão preocupados com a capacidade do próximo líder e por essa razão ele está convocando Rooka para uma reunião da qual ele deve comparecer imediatamente para poder encontrar uma pista de quem é a sua parceira predestinada. Rooka se recusa a deixar o dormitório e diz que não precisa de nenhuma parceira então Komori usa seu poder para mostrar que ele não está em uma situação de recusar o convite. O mordomo também diz que não se importa com o fato dele ter um carinho por Mito contanto que ele não esqueça que como futuro líder dos vampiros seu papel principal é liderar eles. Então depois de Rooka e Mito limparem o quarto juntos a garota cai no sono enquanto o vampiro pensa nos dois caminhos que tem que escolher seguir ficar com a pessoa mais importante para ele naquele momento ou encontrar sua parceira predestinada para se tornar líder. No dia seguinte Rooka conta para Mito que ele e Komori vão voltar para a cidade natal deles para passarem as férias de verão mas promete que vai voltar logo a garota observa que ele está falando sério e diz que vai ficar esperando e assim os dois deixam o dormitório enquanto o Mito reflete que até Rooka tem uma família para não ficar sozinha ela decide se mudar temporariamente para o quarto de Jury Takara porém os dois também iam voltar para suas casas assim como todo mundo no dormitório depois dos seus amigos também irem embora Mito faz sua refeição se sentindo solitária por ficar sozinha em um local tão grande como aquele uma serpente observa a garota de longe e ela se assusta com o barulho do animal cada vez mais próximo quando de repente tromba em Ren Mito fica toda feliz ao descobrir que não estava sozinha e Ren explica que diferente dos outros ele não tem uma casa para voltar ela comemora e fica próxima dele o que faz o cara se lembrar de quando confessou seus sentimentos durante o festival em seguida Mito comenta que vão ser só os dois no dormitório durante dois ou três dias porém Ren avisa que não quer ela em seu quarto e nem que eles fiquem muito próximos o que deixa a garota sem entender nada mais tarde Mito decide tomar um banho afinal ela finalmente pode aproveitar a enorme banheira pública do dormitório enquanto se prepara para tirar sua roupa a serpente que na verdade é um dos vampiros que ficou preso na sua forma animal após perder a luta contra a Ruka volta a aparecer para retornar a sua aparência humana o vampiro precisa ingerir bastante sangue e decide aproveitar aquela oportunidade para destruir a coisa mais preciosa para a Ruka Mito enquanto isso na reunião dos vampiros eles questionam Ruka ter deixado a nação para encontrar sua parceira predestinada e não está nem se esforçando para encontrar ela além de ficar se divertindo com o homem todos demonstram suas insatisfações e dizem que caso Ruka não se torne um vampiro perfeito após herdar os poderes do fundador a nação vai estar arruinada de volta para o dormitório a serpente finalmente ataca Mito e dá uma mordida nela a garota fica apavorada com o animal enquanto o vampiro deseja mais do seu sangue para voltar à sua forma antiga reparando que ele tem um gosto perfeito porque na verdade Mito apesar de ter enganado Ruka é uma mulher o vampiro se prepara para mais um ataque mas Ren aparece justo nesse momento e segura a cobra com sua mão que fica em choque ao ver que um simples humano a parou Ren que pelo jeito consegue ler os pensamentos do inimigo explica que na verdade ele é um meio vampiro meio humano que odeia sua espécie mais do que qualquer coisa no mundo em seguida o cara faz a cobra perder ainda mais seus poderes até ficar em um formato de uma minhoca completamente inofensiva depois Ren vai até Mito preocupado com a possibilidade da picada da cobra possuir veneno ele perguntou de foi que o animal a mordeu e a garota explica que foi no seu peito Ren diz que se chupar o local consegue retirar o veneno e começa a tentar tirar a faixa do corpo de Mito ela tenta impedir ele mas como estava sem forças acaba não conseguindo então a faixa se solta e Ren finalmente percebe que Mito é na verdade uma mulher afinal naquela situação só mesmo um cego para não perceber isso Ren continua em choque com sua descoberta enquanto Mito fica preocupada com o que vai acontecer agora que seu segredo foi revelado então ela tenta se levantar mas sente os efeitos do veneno da cobra apesar da situação Ren decide agir rápido e pega uma toalha para cobrir o máximo possível do corpo da garota para que ele possa chupar o veneno para fora do corpo dela da forma mais respeitosa possível depois ele pede desculpas por ter feito isso mesmo sabendo que era algo necessário em seguida Mito desmaia e sua peruca se solta revelando por completo sua aparência de mulher enquanto isso o Ruka continua escutando as insatisfações dos vampiros a seu respeito até que ele se cansa de todos os questionamentos e diz para um grupo de vampiros que estavam usando um capuz para eles conversarem cara a cara uma senhora então se aproxima e avisa que assim que Ruka voltou para casa as estrelas falaram com ela e agora que ele está lá ela vai mostrar a parceira predestinada dele através da sua bola de cristal o vampiro não leva aquela história muito a sério até que sua parceira aparece na bola de cristal deixando o cara completamente hipnotizado pela garota de cabelos vermelhos da imagem porém em seguida ele se lembra de Mito e se mostra resistente a aceitar seu destino dizendo que aquilo não passava de uma baboseira dividente a senhora não gosta do comentário dele e diz que nunca errou em uma previsão então Komori que sabia muito bem o motivo da resistência de Ruka aceitar sua parceira se aproxima dele e pergunta se o cara estava esperando ver outra pessoa na bola de cristal o vampiro tenta negar mas Komori insiste que ele jogue os sentimentos que está sentindo pela pessoa fora porque em comparação com o destino o amor não é nada afinal assim que ele conhecer a sua parceira predestinada vai ver como é impossível viver sem ela nesse momento a bola de cristal começa a brilhar e a senhora avisa que a visão ainda não tinha acabado ela analisa a bola e descobre que naquela mesma noite a parceira predestinada vai surgir as margens d'água e ela e Iruka vão ter o encontro do destino o cara reflete o que acabou de descobrir enquanto um dos vampiros de capuz age de uma forma misteriosa com aquela informação de volta pra mito a garota sonha que está em um local completamente escuro quando é atacada pela cobra após ser picada ela revela sua aparência de mulher e Iruka aparece em seguida ficando decepcionado com a descoberta ele diz que os dois não podem ficar juntos agora que ele sabe a verdade e vai embora pra conhecer a sua parceira predestinada mito começa a chorar quando acorda e percebe que estava apenas sonhando nem estava na beirada da cama e a garota fica sem graça ao perceber que estava sem o seu disfarce ela pede desculpas pro cara por ter mentido por todo aquele tempo mas pede pra ele não contar o seu segredo pra ninguém porque se Iruka descobrir que ela é mulher ela não vai poder continuar no dormitório masculino mito fica desesperada só de pensar na ideia do vampiro saber a verdade mas Ren a tranquiliza e promete que não vai contar nada a ninguém então ele pergunta se ela já se recuperou do veneno da cobra como a garota concorda Ren diz que em troco do seu silêncio ela vai ter que sair com ele e assim os dois dão uma volta juntos e mito fica aliviada ao perceber que o pedido de Ren era simplesmente sair do dormitório porque ela ficou com receio de aquilo significar um encontro então mito pergunta onde eles estão indo o cara leva a garota até uma loja de roupas femininas e diz que vai comprar qualquer coisa que ela quiser do local porque apesar de não entender muitas coisas de mulher ele sabe que elas gostam de coisas bonitas e deduz que algo assim a deixaria animada algumas garotas da loja escutam a conversa e comentam como o namorado de mito é gentil o que faz o cara preferir ficar esperando ela do lado de fora da loja em seguida a vendedora aparece e oferece um conjunto de roupas para mito enquanto espera Ren lembra do momento em que descobriu que mito é na verdade uma mulher e percebe como foi cego por não ter percebido a verdade antes afinal os dois chegaram até a tomar banho juntos pouco depois mito aparece usando a recomendação da vendedora e nem fica encantado com a garota ao ver como ela é feminina o cara pergunta o motivo de mito ficar se vestindo de garoto e isso acaba fazendo ele se lembrar do dia dos fogos de artifício onde ele se declarou para ela nesse momento vários garotos que estavam passando por perto reparam em mito e alguns pensam em ir até ela para puxar assunto mas ao ver ele de cara fechada para eles ficam com medo e decidem ir embora então mito explica que ter um rosto bonito não necessariamente é uma coisa boa porque nem os seus parentes gostavam dela além da sua aparência fazer com que ela seja alvo de caras esquisitos com frequência sendo essa a razão dela ter se cansado da sua cara e ter passado a fingir ser um menino quando mito termina de explicar Ren abraça ela e diz para a garota não deixar que a opinião das outras pessoas faça ela se odiar e que de agora em diante se alguém estranho vier atrás dela ele vai proteger ela de repente um cara aparece e cumprimenta a Ren e mito reconhece que ele é um dos alunos do dormitório masculino enquanto isso Luca que já estava de volta na cidade se lembra de mito e se pergunta o que vai acontecer com ela quando ele se encontrar com sua parceira predestinada de volta para mito a garota fica com medo do aluno do dormitório reconhecer ela enquanto ele pede para a Ren apresentar sua namorada então o cara sussurra no ouvido de mito para ela voltar para o dormitório enquanto ele distrai seu amigo a garota na mesma hora sai correndo e no caminho reflete que Ren acabou de descobrir seu segredo e ela já está causando problemas para ele depois de um tempo correndo mito para em frente a uma fonte para descansar um pouco e olha para o seu reflexo na água se perguntando o que Ruka pensaria se avisse daquela forma por coincidência o destino nesse exato momento o vampiro aparece a garota leva um susto e acaba deixando sua bolsa cair no chão Ruka vai ajudar e assim que se aproxima ele sente algo diferente e se lembra da previsão de que naquela noite ele se encontraria com sua parceira predestinada que iria surgir às margens d'água exatamente como tinha acabado de acontecer então Ruka se lembra quando Komori disse que assim que ele conhecesse sua parceira predestinada iria ver como é impossível viver sem ela os dois ficam se olhando por o tempo até que o vampiro repara que estava deixando a garota nervosa e pede desculpas por ter ficado encarando ela isso faz muito perceber que Ruka não a reconheceu e os dois terminam de juntar as coisas que tinham caído da bolsa dela depois de pegarem tudo do chão Ruka que pelo jeito não possui nenhum instinto de vampiro para não ter reconhecido a pessoa que literalmente mora com ele pede para conversar um pouco com Bito a garota fica surpresa com o convite mas acaba aceitando e assim os dois tomam um soco juntos com ela morrendo de medo de Ruka reconhecer ela após um tempo com os dois apenas em silêncio o vampiro pede desculpas por não saber o que conversar com uma garota e explica que só fica vendo anime o tempo todo Mito que já sabia desse lado dele diz que os dois podem conversar sobre animes mas antes de puxarem assunto eles escutam algumas pessoas do lugar comentando sobre alguns golfinhos que estavam na fonte através de projeção mapeada e os dois também param para olhar a atração então Mito observa que naquele momento ela está ao lado do Ruka como uma garota como sempre desejou o que faz ela ficar extremamente feliz perto dali ele encaminha em direção ao dormitório quando vê Mito com Ruka e fica sem entender já que ela tinha falado que não queria que o vampiro descobrisse seu segredo mas parecia bem feliz ao lado dele Mito e Ruka chegam mais perto da fonte para ver os golfinhos e o cara aproveita o momento para dizer que por mais estranho que pareça ele sente como se aquela não fosse a primeira vez que os dois estão se encontrando e pede para ver a garota outra vez Mito fica sem saber o que dizer porque apesar de desejar se encontrar com o vampiro outra vez como mulher era algo muito arriscado então para fugir do assunto ela pede para ele comprar um sorvete de casquinha e fica super animada com o presente depois quando termina de comer Mito agradece e Ruka se aproxima para limpar seu rosto que tinha ficado sujo com o sorvete porém isso deixa os dois hipnotizados um com o outro e o vampiro começa a agir por instinto e se aproximar do seu pescoço desejando seu sangue de repente começa a batida do relógio do local para indicar as horas o que faz Ruka despertar do seu transe ele pede desculpas para Mito por ter se aproximado daquela forma e ela diz que já está na hora de ir para casa e começa a ir embora então o vampiro segura ela pela mão e pede para a garota pelo menos dizer o seu nome Mito fica triste e fala que acredita que os dois não vão se encontrar de novo e após dizer adeus ela sai correndo Ruka fica parado por um momento apenas refletindo o fato de quase ter chupado o sangue dela o que significa que ele desejou o sangue de uma mulher em seguida Komori aparece comentando que o vampiro finalmente conheceu sua parceira predestinada e pergunta o que ele vai fazer agora afinal naquele instante estava simplesmente deixando a garota ir embora então Ruka se apressa para alcançar Mito enquanto Komori pensa que o destino do cara sempre esteve ao seu lado e mesmo assim ele ainda não consegue enxergar o óbvio Mito continua correndo para longe ao mesmo tempo que fica feliz por Ruka ter finalmente visto ela como uma mulher apesar de saber que isso não poderia acontecer outra vez enquanto ela continuar com seu disfarce de garoto de repente Mito escuta a voz do vampiro chamando por ela percebendo que estava sendo seguida a garota fica sem saber o que fazer quando o Ren puxa ela rapidamente para dentro de um beco escuro o que faz Ruka passar direto por eles então o cara dá um beijo na mina e diz que não importa se ela é um homem ou mulher porque ele quer proteger ela como seu namorado longe dali o vampiro misterioso que estava na reunião do clã de Ruka toma um vinho enquanto reflete como tem sido bom observar o caos recente no mundo dos vampiros ele comenta para si mesmo que ao que parece o seu clã tem uma chance porque a habilidade especial que apenas os vampiros possuem foi rejeitada até o momento ao completar 17 anos essa habilidade é despertada e alcança seu poder máximo e assim que vem o filho dele chupar o sangue da parceira predestinada de Ruka e proclamar seu desejo ele vai conseguir o que quer mais tarde quando Ruka chega no dormitório masculino ele ainda não tinha conseguido tirar a garota que encontrou da sua mente e ao entrar em seu quarto se encontra com Mito que já estava disfarçada de garoto ela pergunta como foi a viagem para a cidade natal dele e o vampiro começa a contar o que tinha acontecido naquele dia mas antes de revelar as novidades Ruka muda de ideia e apenas diz que já estava tarde e os dois deveriam ir dormir então já deitados Mito estranha o fato de estar se sentindo triste afinal ela teve sorte do vampiro não ter descoberto o seu segredo a garota olha Ruka dormindo e se junta a ele na sua cama pouco depois o cara abraça Mito e diz em voz alta que quer ver ela de novo o que faz a garota deduzir que ele está sonhando com a versão feminina dela o que deixa ela feliz e triste ao mesmo tempo ele sonha com o dia que a sua mãe o deixou sozinha para ir embora para longe com seu pai quando acorda com o celular tocando ele atende a ligação e para sua surpresa descobre ser justamente seu pai que marca dele se encontrarem na mansão da família no sábado para que o cara possa se reencontrar com seus pais que tem boas notícias para dar enquanto isso os funcionários da cafeteria são chamados para comparecerem ao local bem cedo utilizando roupas confortáveis Komori cumprimenta a todos e explica que a cafeteria vai passar por uma renovação para deixar o ambiente ainda melhor Juri e Takara ficam empolgados com a ideia e comentam que uma mudança é sempre boa o que faz Mito lembrar da mudança que teve ao assumir a sua aparência de garota um dos funcionários pensa que aquilo significa que eles vão ter folga durante o processo da reforma mas Komori explica que para economizar eles mesmos fariam a renovação sendo essa a razão do pedido das roupas confortáveis Juri e os outros questionam como eles dariam conta de uma reforma sendo só amadores mas Komori mostra que já tem um projeto em mãos com todas as ideias que deseja incluindo criar um ambiente que dê a sensação de amor predestinado o que deixa a Ruka irritada com a indireta e leva Mito a refletir que o vampiro até o momento não mencionou seu encontro com a versão dela como garota nesse momento Ruka vê uma mulher se aproximando da porta da cafeteria e corre até ela ficando decepcionada ao ver que não era sua parceira predestinada a garota pergunta se o local já está aberto e o vampiro explica que eles vão ficar fechados por um tempo devido à reforma então a cliente vai embora e Mito observa a Ruka enquanto pensa na possibilidade de contar que ela é a garota que ele encontrou alguns dias atrás o vampiro percebe que Mito está olhando para ele pela primeira vez e repara na semelhança entre ela e a sua parceira predestinada depois os funcionários começam a trabalhar na reforma da cafeteria e Mito se esforça para carregar uma das mesas do local quando o Ren aparece e diz para ela deixar as coisas pesadas com ele Komori pergunta se o cara foi até lá para ganhar uma grana extra mas ele responde que não foi só por esse motivo enquanto olha para Mito o que faz a garota se lembrar do beijo dos dois e ficar sem graça com a situação Juri percebe a amiga ficando sem graça perto de Ren e mais tarde é assim que fica sozinho com Mito ele pergunta se aconteceu algo nas férias de verão entre ela e Ren Mito conta que o cara se declarou e disse que não se importava com o fato dela ser homem mas que apesar disso ela gosta mesmo do Ruka em seguida Takara chega trazendo algumas tintas para eles pintarem a cafeteria mas acaba tropeçando e derrubando um pote de tinta na roupa de Mito nem vê o que aconteceu e corre para ajudar mas Ruka é mais rápida e tira sua blusa para que a garota possa se trocar Mito agradece porém percebe que todos estavam esperando ela se trocar lá mesmo perto de todo mundo o que deixa ela aflita Ren sendo o único que sabe a verdade diz que Mito tem o direito de não se sentir confortável em se trocar em público mesmo que só tenha homens no local e pede para a garota se trocar atrás dele porém Ren e Ruka ficam se encarando com tanta fura nos olhos que Juri decide interromper antes que dê alguma briga e pede para os três irem juntos comprar mais tintas já que sobrou pouca quantidade devido ao incidente e assim os três vão até uma loja que vende tinta e para se livrar do clima tenso que estava entre os caras Mito se apressa para chegar na sessão de tintas logo mas acaba trombando em uns entulhos de madeira e um deles quase cai em cima dela mas felizmente Ruka salva ela novamente o vampiro percebe a semelhança entre Mito e a sua parceira mas para disfarçar a razão de ter ficado encarando ela ele pergunta se Mito engordou o que deixa a garota com raiva Mito sai de perto de Ruka e Ren aproveita para contar que viu ele como a garota alguns dias atrás e diz que se o vampiro conheceu alguém deve deixar Mito porque ela sempre foi solitária e vai acabar arrasada com ele toda hora pensando em outra pessoa Ruka fica sem saber o que dizer e acaba contando que se encontrou com sua parceira predestinada e que se ele a levar para o seu país de origem todos vão reconhecer ele oficialmente como líder do mundo dos vampiros Ren fica em choque ao descobrir que Mito é a parceira predestinada de Ruka enquanto o cara conta que quando se tornou vampiro ainda criança ele não conhecia ninguém no mundo dos humanos e se sentia muito sozinho até que uma garota se aproximou dele sem nenhuma hesitação Ruka conta que aquela foi a primeira vez que ele conversou com alguém e pôde abrir seu coração porém no meio da brincadeira a garota caiu e ralou seu joelho o que despertou seus instintos de vampiro mas depois de beber o sangue dela a garota nunca mais apareceu e ele jurou nunca mais beber sangue de mulher ou se apaixonar porém o vampiro explica que quando conheceu sua parceira predestinada sentiu uma grande vontade de torná-la sua nem percebe que se Ruka descobrir a verdade ele vai levar Mito para o mundo dos vampiros assim como aconteceu com sua mãe para impedir que o mesmo aconteça com sua amada nem diz que aquela história só comprova que Ruka vê Mito só como um amigo diferente dele que já declarou seu amor porque o que sente por ela é diferente de uma gentileza mediana depois Ren vai até Mito que estava distraída do lado de fora da loja e abraça ela enquanto pensa que tem que impedir de qualquer jeito que Ruka descubra a verdade e leve ela para longe mais tarde depois de um longo dia de trabalho na reforma da cafeteria eles percebem que vão precisar de mais tempo para terminar tudo Mito tinha pegado no sono devido ao cansaço Iruka cobre para ela não pegar friagem e acaba se lembrando de Ren dizendo que o que ele sente por ela não passa de uma gentileza mediana em seguida um dos funcionários sugere que eles descansem em turnos para que ninguém fique muito cansado e como todos topam Jury diz para Mito e Iruka pegarem o primeiro turno na mesma hora Ren diz que vai descansar com eles também claramente como forma de impedir que Mito fique sozinha com o vampiro e assim a garota acaba tendo que dormir junto com os dois o que deixa ela completamente desconfortável Iruka aproveita o momento sozinho com ela já que Ren aparentemente estava dormindo para perguntar o que Mito pensa do cara ela responde que Ren está sempre cuidando dela e é uma boa pessoa o vampiro comenta que isso estava perturbando ele e finalmente conta que provavelmente encontrou sua parceira predestinada alguns dias atrás porque o encontro realmente parecia algo do destino Mito percebe que aquilo significa que ela é a parceira de Iruka e o vampiro pergunta se ela poderia continuar apoiando ele como sempre fez mesmo que ele fique com a garota que encontrou porque gostaria que os dois pudessem permanecer juntos para sempre Mito diz que pode fazer isso o que deixa ele aliviado depois Iruka se deita para dormir e Ren na mesma hora puxa Mito para perto e chama ela para sair com ele no próximo sábado para que ele conte sobre as humanas que se tornam parceiras predestinadas de um vampiro no sábado o grupo finalmente termina de renovar a cafeteria e abre para receber o público Ren e Iruka trabalham anotando os pedidos e o vampiro aproveita para dizer para o cara que vai continuar cuidando de Mito como seu melhor amigo Ren diz que se é assim é bom que o melhor amigo de Mito não se metem entre os dois então Iruka fica sozinho enquanto se pergunta se não teria nenhum problema de ter Mito ao seu lado para sempre como seu melhor amigo quando Komori aparece para avisar que recebeu um certo convite de uma festa para os dois irem mais tarde Ren leva Mito até a mação dos seus pais e explica que na verdade a casa é da família da sua mãe Mito fica um pouco chocada ao descobrir que o cara é de uma família rica porque ela sempre pensou que ele tivesse as mesmas condições que ela em seguida as funcionárias da casa aparecem e após cumprimentarem Ren a mãe dele Reiko aparece e comenta como seu filho cresceu ela também pede desculpas por ter deixado ele sozinho por todo aquele tempo quando o pai do cara aparece e lembra que já fazia 10 anos que eles não se encontravam então uma das funcionárias da casa comenta que no dia seguinte vai ser o aniversário de 17 anos de Ren e por isso eles estão preparando uma festa para comemorar a data Reiko diz que para a ocasião vai transformar Mito em uma bela dama considerando a garota a namorada do seu filho que fica surpresa ao perceber que os pais de Ren sabem sobre o seu segredo depois o vampiro pede para falar com seu filho a sós porque tem algo importante para contar a ele e assim enquanto Ren conversa com seu pai Mito fica sozinha com Reiko que arruma um vestido para a garota usar para o aniversário ela aproveita a oportunidade para perguntar como a mulher se sente sendo amada por um vampiro Reiko conta que é maravilhoso ser uma parceira predestinada mesmo que precise se separar dos seus pais e dos seus filhos para poder ficar com quem ama e viver na terra dos vampiros por toda a eternidade já que é possível se tornar um deles Reiko também diz que por mais que seja doloroso ficar longe do seu filho ela não se arrepende de nada porque ficar ao lado do seu amado é seu destino nesse momento Ren chega no quarto e fica encantado ao Vermito usando o vestido outra vez de noite os convidados para a festa chegam na mansão incluindo Oruka e Komori que explica que tem uma conexão com a família daquela casa em seguida os pais de Ren aparecem para cumprimentar os convidados eles explicam que ficaram fora do país por um bom tempo para cuidarem de negócios e retornaram recentemente para comemorarem o aniversário do filho o herdeiro da empresa Nikaido nesse momento Ren aparece ao lado de Mito e o pai dele continua contando que além do aniversário a festa é para comemorar o noivado dos dois Mito fica sem entender que a história de noivada era aquela quando Veruca no meio da multidão e fica desesperada para explicar a situação para ele mas Ren impede ela mais cedo o pai do cara tinha falado com ele que Mito é a noiva necessária para o futuro do mundo dos vampiros e caso ele se case com ela será liberado do seu estado de vampiro e vai poder se tornar o líder dos vampiros inicialmente Ren não se mostrou nem um pouco interessado em nada daquilo mas como queria ficar com Mito acabou ouvindo seu pai que contou para ele que ao fazer 17 anos os vampiros despertam uma habilidade especial e caso ele se declare para Mito enquanto se alimenta do sangue dela vai conseguir o que mais deseja Ren acabou topando o plano do pai e assim que completa 17 anos ele se alimenta do sangue de Mito enquanto deseja que ela deixe de ser uma garota já que isso tornaria impossível ela ser a parceira predestinada de Ruka Mito fica desesperada com aquela situação e após empurrar o cara ela sai correndo para longe Ruka vai atrás dela e a garota chora explicando que não sabia nada sobre aquilo nem mesmo sobre o noivado ele diz que acredita nela e Mito pensa que se Ruka souber a verdade os dois vão poder ficar juntos e viver no mundo dos vampiros por conta do silêncio Ruka fica preocupado de ter algo errado e Mito rapidamente explica que o vestido que está usando é um pouco apertado o vampiro acha cruel nem ter feito Mito se vestir de mulher só para anunciar o noivado e começa a ajudar ela a tirar o vestido a garota fica desesperada pensando que Ruka vai finalmente descobrir a verdade mas ao invés disso ela fica assustada ao perceber que de algum jeito deixou de ser uma mulher e ganhou um corpo de homem de verdade Mito fica sem entender a razão da mudança do seu corpo e pede para o vampiro não olhar para ela então Ruka acobre com seu casaco e leva a garota que agora é oficialmente um garoto no colo enquanto Ren vê os dois indo embora no dormitório após tomar um banho Mito continua sem conseguir acreditar que virou um homem de verdade e nem entender como isso aconteceu ainda por cima ela fica preocupada porque se não voltasse a ser mulher Ruka jamais descobriria que ela é sua parceira predestinada de repente o vampiro abre a porta para colocar um novo shampoo no banheiro e Mito volta a ficar sem graça por ele ver o seu corpo mas tudo que eu consegui pensar foi que se ela não tivesse se transformado em homem Ruka teria descoberto o seu segredo nesse momento de um jeito bem parecido com a forma que Ren descobriu no dia seguinte durante o trabalho Komori avisa a todos os funcionários que com a época do festival cultural escolar a cafeteria vai fazer uma casa mal assombrada com homens bonitos porque todo ano isso faz o maior sucesso com as garotas de outras escolas o que aumenta bastante o movimento do local Takara promete se esforçar e fica empolgado com a ideia de alguma garota ficar grudada nele por medo da casa mal assombrada o que não deixa Juri muito feliz em seguida o garoto repara que Mito estava com um ar bem mais masculino naquele dia ela fica sem saber como responder o comentário do amigo e se pergunta se nunca mais vai voltar ao normal Juri interrompe os pensamentos de Mito para contar sobre uma lenda do festival cultural do colégio a lenda diz que na última noite do festival se um casal se beijar antes que a fogueira se apague eles ficaram juntos para sempre Juri fala que por essa razão ele decidiu que vai finalmente se declarar para Takara antes que o festival acabe porque mesmo estando apavorado e sabendo que seria mais fácil os dois continuarem a ser amigos como sempre se ele não tentasse nunca conseguiria saber o que aconteceria e ver Mito se esforçando para ficar com o Ruka fez ele se esforçar também a garota fica toda feliz por ser amigo e dar todo o seu apoio assim como também deseja voltar a ser mulher para poder ficar com o Ruka para sempre mais tarde Mito se troca no vestiário da cafeteria quando o Ruka aparece o cara pede desculpas por ter entrado sem bater e ela questiona se ele tem algo a ver com a mudança do seu corpo e pede para voltar a ser mulher outra vez Ruka diz que não pode fazer isso porque se ela voltar a ser uma garota vai cair nas mãos do Ruka Mito pergunta se vai ter que ficar como homem para sempre e Ruka fala que vai ficar ao seu lado independente dela ser mulher ou homem mas isso não ameniza a tristeza que ela sente com a situação no dia do festival cultural do colégio o lugar fica lotado e muitas garotas fazem fila para entrarem na casa mal assombrada todos os funcionários da cafeteria se fantasiam de algo assustador e Ruka e Mito se vestem justamente de vampiros ele percebe a dificuldade dela para amarrar a capa e se oferece para ajudar depois Mito percebe Ren observando ela de longe o que faz ela se lembrar da conversa que os dois tiveram no vestuário após tudo ficar pronto a casa mal assombrada recebe as garotas que primeiro trombam com alguns zumbis incluindo Ren que deixam elas assustadas porque um deles acaba exagerando na atuação mais à frente elas se encontram com Ruka e Mito fantasiados de vampiros e ficam encantadas com a beleza dos dois interpretando seus papéis o vampiro diz que o sangue das garotas pertence a ele e se Mito tentasse roubar elas ele ia chupar seu sangue primeiro com isso um clima acaba rulando entre os dois o que deixa as clientes ainda mais emocionadas e Komori observa tudo na sua forma de morcego orgulhoso com o sucesso da sua casa mal assombrada ainda mais adiante Juri e Takara se escondem juntos no mesmo caixão ficando bem apertado dentro dele os dois aguardam alguma garota passar por lá e Juri questiona porque eles têm que ficar juntos Takara vestida de mômia explica que o garoto fantasiado de lobisomem não ia assustar ninguém sozinho com sua fofura nesse momento duas clientes passam perto do caixão deles e Takara se prepara para dar um susto nelas mas Juri o segura com um abraço Takara fica preocupado que o seu amigo esteja passando mal quando Juri pergunta se ele é mais fofo do que as outras moças o garoto toma coragem e conta que já faz muito tempo que quando vê Takara olhando para as mulheres pensa que gosta muito mais dele do que qualquer uma Takara fica sem saber o que dizer e Juri fala que ele não precisa responder nada naquele momento o garoto diz que vai esperar por uma resposta na fogueira e sai do caixão correndo deixando Takara ainda processando o que acabou de descobrir mais tarde na fogueira todos saem dos seus papéis e Mito procura Juri na multidão se perguntando se o seu amigo já tinha se declarado em seguida ela oferece um suco de morango para o Ruka que aceita a bebida e comenta que ele sempre pensou que ir para uma escola humana seria bem entediante mas descobriu que não é de tudo ruim já que graças a isso conseguiu boas lembranças com Mito como naquele momento com os dois assistindo a fogueira juntos Mito pergunta se o vampiro não preferia assistir a fogueira ao lado da sua parceira predestinada e ele responde que mesmo que quisesse não faz ideia de onde ela está mas caso consiga encontrar ela de novo não deixaria a garota escapar nunca mais ele diz que ela se tornaria sua noiva e jura que a faria feliz Mito percebe que de certa forma Ruka estava desejando ficar ao lado dela e por essa razão não consegue entender o motivo disso deixar ela triste enquanto isso júri aguarda em um canto alguma resposta de Takara mas como o cara não apareceu o garoto pensa que isso significa que ele deveria desistir dos seus sentimentos e vai embora chorando Takara vê ele de longe e pensa em ir atrás mas acaba não fazendo nada de volta para Ruka o vampiro se afasta um pouco da fogueira por conta do calor e acaba trombando em Mito e derramando um suco de morango que cai na blusa dela Ruka fica com uma enorme vontade de se alimentar ao ver o corpo de Mito com um cheiro de morango mas quando estava prestes a morder ele recua dando a desculpa que nunca se sabe quando tem alguém olhando afinal os dois estavam em um local cheio de gente Mito diz que ele pode se alimentar se quiser e se pergunta como Ruka não consegue perceber que a sua parceira predestinada está bem na sua frente o vampiro diz que é melhor ele não fazer isso e volta a observar a fogueira então Mito se lembrando da lenda que Júri contou rapidamente se aproxima de Ruka e dá um beijo nele em seguida ela diz que ao invés de uma parceira predestinada que o cara nem sabe onde está ele poderia amar o garoto que está bem na sua frente Ruka fica sem saber como reagir e Mito vai embora chorando enquanto Komori observa tudo de longe sozinha Mito se pergunta por que fez aquilo porque sabe que beijar Ruka só vai deixar ele ainda mais confuso e deseja que o vampiro perceba logo que ela é sua parceira predestinada algum tempo depois do dia do festival cultural do colégio Júri conta para Mito que finalmente se declarou para Takara mas o cara ainda não deu nenhuma resposta e mal olha para ele desde a noite da fogueira a garota percebe que estava passando pela mesma situação com Ruka e Júri continua dizendo que já estava esperando por aquela reação e pensou que apenas se declarar seria o suficiente mas agora ele deseja mais o garoto fala que se é para Takara namorar com alguma moça que seja alguém que ele aprove para evitar que o cara confie na pessoa errada e seja traído por essa razão Júri fica decidido a organizar um encontro em grupo para encontrar uma boa garota para Takara namorar enquanto os dois conversam uma gata preta observa eles de longe e assim a turma de Mito vai fazer uma caminhada ao ar livre com Takara sem graça perto do Júri Ruka ficando sem jeito perto de Mito pouco depois duas moças chegam e Júri revela que aquele passeio é um encontro em grupo que ele organizou Takara fica sem entender o motivo disso e as moças explicam que a terceira garota chamada Miko se atrasou e vai chegar mais tarde perto dali o pai de Ren faz carinho na mesma gata preta de antes e diz que ela já pode seguir com o plano pouco tempo depois Mito pergunta a razão de Júri ter marcado com três moças já que o grupo deles tem quatro pessoas o garoto explica que ele não se considerou porque é apenas o organizador do encontro nesse momento Miko a garota que estava atrasada aparece e Ruka e Mito percebem que ela possui exatamente a mesma aparência da parceira predestinada do vampiro Miko cumprimenta Ruka e pede desculpas por ter fugido no dia em que eles se conheceram e comenta que adorou o passeio e o sorvete que ele comprou pra ela Mito fica confusa sobre como aquela garota sabia de coisas que apenas os dois deveriam saber Miko sorri e pensa que sabe de cada detalhe do encontro porque estava observando tudo de longe provavelmente em sua forma de gato enquanto isso o pai Jiren observa seu plano em ação e diz que não vai deixar Ruka se tornar o líder dos vampiros Komori aparece e o pai Jiren avisa que quando seu filho assumir o trono ele vai ter a sua vingança pela humilhação que o fundador causou nele Komori não se entromete nos planos do vampiro e apenas pergunta pra si mesmo se Ruka vai conseguir enxergar o seu verdadeiro amor mais tarde o grupo resolve lanchar perto de uma cachoeira e se divide em dois com Takara e Juri sentando junto com as duas moças mas o garoto dá uma desculpa pra sair e deixar eles sozinhos o que deixa o cara preocupado perto deles Ruka comenta com Miko que tá feliz por ter se encontrado com ela a garota pede desculpas por ter fugido no dia em que eles se conheceram quando uma brisa aparece ela aproveita pra fingir que alguém entrou no seu olho e pede pro vampiro tirar nesse momento mito que tinha saído pra pegar algumas bebidas volta pensando se foi uma boa ideia ter deixado Ruka sozinho com a garota quando vê os dois bem próximos e entende a situação errada ficando em choque mito sai correndo pra longe deles e Miko se fingindo de boazinha diz pra Ruka que vai esclarecer o mal entendido ao mesmo tempo Juri se pergunta por que tá tão mal sendo que ele não planejou aquele encontro em grupo e sabe que não resta pra ele mais nada a não ser desejar a felicidade da pessoa que ama o garoto começa a chorar quando Takara aparece e diz que não gosta de ver ele triste daquela forma de volta pra mito a falsa parceira predestinada segue ela até uma ponte e pergunta da maior cara de pau se a garota tá chateada por ver alguém fingindo ser ela mito pergunta quem é a moça igual a ela que responde ser a verdadeira parceira de Ruka afinal o vampiro mesmo ficando tão perto de mito não consegue perceber quem ela é então a moça diz pra elas fazerem um pequeno teste pra ver se Ruka descobre a verdade ou não em seguida Miko estala os dedos e faz a corda da ponte que as duas estavam se arrebentar elas ficam penduradas cada uma em uma corda e Miko avisa que naquela situação mesmo que Ruka apareça voando não vai conseguir salvar as duas e vai ter que fazer sua escolha nesse momento o vampiro aparece e fica preocupado ao ver as duas em apuros mito torce pra ele escolher salvar ela primeiro mas Miko pra garantir que vai ser a escolhida solta sua mão fingindo que escorregou da corda na mesma hora Ruka segura a moça e mito fica desesperada ao ver que não foi a escolhida em seguida ela não consegue se segurar e cair em direção a água sentindo seu coração ficar em mil pedaços enquanto Ruka grita por seu nome e galera regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime beleza valeu galera se cuidem